Fala Guerreiro, muito boa noite! Hoje é excepcionalmente quarta-feira, Fala Guerreirocast, Rafa! Pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Eu sei que tem gente já nos acompanhando no trânsito, em ritmo de feriadão prolongado. Obrigado por estarem aqui conosco. Cara, se você puder, não te custa nada e nos ajuda muito, já dá um like e clica em compartilhar esse vídeo aí. Hoje o episódio é sensacional. O Rafa vai apresentar o nosso convidado aí, que eu particularmente sou fã e admirador. Não, por isso a toda é fã desse convidado. É um conteúdo exclusivo, desculpa o nosso atraso. Nosso amigo Romulo estava acabando com a criminalidade de Maricá. Então assim, Maricá estava desandando agora, é um lugar tranquilo para se viver. Então mude-se para Maricá, enquanto o Romulo estiver lá, Maricá vai estar em paz. Nosso convidado hoje, olha, 21 anos de polícia. Como tira, delegado. Atualmente ele é titular da Delegacia de Repressão e Torpecentes, que tem dado um trabalho para aqueles que querem andar fora da linha e vender substâncias psicotrópicas. Foi titulada Desarme, que é a delegacia hoje responsável por armas explosivas, né? Da 27DP, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Formado no curso de operações policiais da CORE Jaguar 275. Estamos aqui com... E comentarista do SBT, doutor Marcos Amin. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. Oportunidade. Como é que está a noite, doutor? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Hoje já esteve na televisão, né? Já estive na televisão lá com a Isabelle Benito, na parte da hora do almoço. E agora aqui com vocês. Ali era prévio, agora é o principal. Exatamente. Começar aqui, só deixar aqui seu presente aqui, ó. A Urban Polícia, que é o nosso apoiador. Tem um óculos aí maneiríssimo. Que eles fazem óculos para a polícia mesmo. E para quem quer ser polícia ou para quem quer dar pinta de polícia. Ó, maneiro, Campinha, né? Está estudando para a polícia, já lança um óculos desse, já é 50% da aprovação. Verdade. Aí, rapaz. Estive ajudando para o delegado, bota o óculos quando for fazer a prova oral também. Aí, ó. É, meu irmão. Maneiro, né? Defina, meu irmão. Bacana, né? Isso aí. Já cheguei bem. E aqui, ó. Isso aqui é o nosso presente também para lembrar do nosso episódio. Não está mais aqui, hein? Do nosso episódio de número 51. 51, uma boa ideia. Não podia perder essa teiazinha. Vou estrear já. Está doido? Já bota aí na roda aqui, ó. Deixa eu jogar essa aqui. Eu volto quando aí para ganhar mais presente? Pô, quando você... A casa é sua. Pô. Não, a casa é sua que eu vou te falar uma coisa. Caraca. Mostra o programa aqui. Aqui, ó. Ali, ó. Estou vendo aqui, ó. Aí, meu irmão. É, meu irmão. Estou achando o quê? Não, eu vou te falar. Pode voltar quando você quiser. Que era a conversa que a gente teve aí antes de... Pô, meu irmão. Conversando aqui sobre o programa com ele, né? Rapaz, tem... Agora, para fazer Marcos Armin 1, Marcos Armin 2, a missão, Marcos Armin 3, o Império Contra-Ataca. Meu irmão, o cara é tira raiz, né? O cara não é que ele foi tira. Foi tira na essência da palavra tira, né? Chegou a trabalhar, inclusive, com o meu ex-chefe de investigação lá, com o Lopes. O Lopes sempre me passou... O nome dele agora é pouco. Passou ótimas referências. Trabalhou com o Lemos também, né? Foi a nossa primeira viatura. Eu, Lopes e Lemos. A gente estava comentando isso agora. Primeira viatura que eu tive... Primeira equipe que eu tive na Polícia Civil foi eu, Lopes e Lemos, Jaguar 51. Nós escoltávamos o ex-chefe de Polícia Civil, Zaqueu. Foi quando eu entrei na Core. E a gente tem altas histórias ali, porque a gente... O Zaqueu era um cara muito caseiro, né? E a gente deixava o Zaqueu lá na... O último bairro lá do governador, Cacuia. 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 Bananal. Bananal. O último é Bananal. É Cacuia. Tem, tem Cacuia. Tem Cacuia. E aí a gente deixava ele lá por volta de nove horas da noite. E aí a gente ficava liberado até seis horas da manhã quando era a reedição do plantão. E aí, meu irmão, era pista direto. Um rádio no Canal 40. E o outro rádio móvel em Maré Zero. E naquela época a gente entrou na polícia. O pessoal que é miojo e um pouco mais antigo vai lembrar disso. Era prioridade direto, meu irmão. Isso era tiro nessa época? Tira. Era prioridade direto. E aí... Formação de bonde era de 44 DP. E aí a gente catava mais uns lucros lá da Jaguar da época, né? Que hoje são core. Até hoje. É muito no helicóptero. E aí, meu irmão, a gente partia pra dentro lá, cara. Pô, o Estaca. Pô, o Ramon. O próprio Balarim, que hoje trabalha comigo. A gente era o SAP 3. Depois eu vou pro SAP 3. E aí segue a vida na polícia, né, meu irmão? E nessa época, você da Core, o curso chamava-se Coragem. O Breveira, Coragem. O Breveira, Coragem. A gente ganhava mil... Quem não era da Core, ganhava mil cento e vinte e três reais. E quem era da Core, que já tinha delegacia legal. E quem era de delegacia legal, ganhava líquido mil quinhentos e três reais. Mil quinhentos e três reais. E a gente, na época da Cadepol, a gente... Nossa aula inaugural foi lá no Tijuca Tênis Clube. E eu me lembro o Marcos Reimão, a lenda. Ele chega no... E ele era... Marcos, é. Ele chega lá no... No palanque, né, e fala... Quem gosta de sangue, quem quer dar a vida pela polícia, vai correr uma lista da Core. E o número um da lista é o Kleber, que hoje é policial federal. Meu amigo, até hoje. E o número dois da lista sou eu. Da turma de mi hoje. Maneira. De maneira, né. Na sorte ali, a lista veio. Aí foi o Kleber, que era da minha turma, da Cadepol. E o número dois, o três, se eu não me engano, era o próprio Manolo Laje, também que ficou. Pô, Manoel Laje. Manoel Hermida Laje. A gente estuda junto pra prova de polícia civil. Pouca gente sabe disso. A gente estagiava na LERJ direito. E aí a gente tá passando em frente a Cândido Mendes, o Laje estudava lá, eu estudava na UF. A gente tá passando em frente a Cândido Mendes, vê uma barraca de... Uma banca de jornal. Com a folha dirigida, né. Com a folha dirigida e um caderno daqueles de exercícios, concurso para inspetor de polícia civil. Eu falei, aí, Mano. Pô, meu irmão, eu tô estudando pra ser delegado. Eu faço a faculdade pra ser delegado. Ele, pô, meu irmão, eu sou R2, né. Também, meu sonho é ser polícia. Eu falei, meu irmão, agora. E a gente ia pra LERJ, a gente estudava eu e o Manolo junto. A gente passa junto, vai pra Cadepol junto, vai pra Core junto. Pô, que maneiro. O Manolo até hoje é meu amigo. E agora ele tá na polícia ainda, Manolo? Pô, o Manolo, cara, eu não sei onde o Manolo tá, cara. O Manolo é, sem dúvida, um dos maiores especialistas em armas de fogo que nós temos na Polícia Civil e no Brasil. Manolo é responsável pela compra dos fuzis da Core, é responsável pela compra da pistola, né. E a gente já teve vários embates em relação a isso, essa pistola pequena que ele comprou. Ele e o... Paga. Meu irmão. Não, o Della Mônica. Della Mônica. Sempre foi 9 milímetros. E aí depois vem na década de 90 esse negócio do calibre 40 e agora estão retornando pra 9 milímetros, sabe, né? É mesmo? É, 9 milímetros agora volta a ser o calibre que é melhor, que é não sei o que, de acordo com os estudos, com bala, com geleia, com gelatina, não sei o que. Irmão, a verdade é o seguinte, 9 milímetros não é um calibre de parada. Não é. 9 milímetros eu falo que é calibre pra quem sabe atirar. Né, se você quer atirar a doido, compra um 45. E aí se você vai acertar no dedo do pé do cara, o cara vai cair. Né. Agora quem sabe atirar atira de 9 milímetros, que é pouco recuo e você vai botar onde você quer. Né. É, eu vejo que os mais atiradores da Core, tudo 9 milímetros, da Core, da Polícia Civil, tudo 9 milímetros. Não, é agora, cara, né, os estudos mais recentes, eu acho isso fantástico, cara. Pra mim isso aí é só a indústria de balística mesmo, pra vender munição. Porque agora é a munição, hoje, Val, 9 milímetros. Que antes era rolepoint, aí tinha hidra-choque, aí tinha não sei o que, aí tinha a munição que era, pô, pô, meu irmão, tá boa, bicho. Se tu acertar o cara onde você tem que acertar, você vê que a arma de uso na Inglaterra é 380, hoje em Lisbonne usa 380, pô. Eu fiz local de homicídio durante 4 anos e meio da minha vida. A arma que mais mata na rua é 380, irmão. É, é verdade, não é falar. Pô, é a arma que mais mata na rua. A quantidade de local de homicídio que eu fiz com é 380. Então, meu irmão, a 380 é arma de tiro em parente. Fica na frente, meu irmão. É isso aí. Fica na frente, meu irmão. Eu deixei de comprar. Eu deixei, eu pedi a oportunidade daquela G28, aquela G28 da Glock, pequenininha. Pô, ótimo pra você ver lá, pra você ter. Eu tenho a 26. Pô, eu ia comprar e falei, pô, eu vou comprar com essa G28 aqui, o cara tava um preço maravilhoso. Eu falei, meu irmão, você arruma pra dar tiro em parente. Fica na frente, pô. Aí eu não comprei. Fica na frente, irmão. Entendeu? Pô, eu não conto história, irmão. Entendeu? Eu tenho alergia a tiro. Entendeu? Pode ser de 22, de 5,56, de 7,62. Pô, eu não quero ficar na frente, não, irmão. Entendeu? Eu acredito que mata. Vem cá, doutor. E o que você fazia antes da polícia? Você estava na polícia muito novo. Cara, eu não fazia nada. Eu entro, eu saio da escola e faço vestibular pra UF, pro Fundão e pra UERJ. Eu não passo na UERJ por muito pouco. Passo no Fundão, passo na UF. UF do lado de casa, eu faço UF. E aí, já no início da faculdade, eu consigo um estágio na UERJ. E logo depois eu passo pra inspetor de polícia em outubro de 2001. Eu faço 22 anos em novembro de 2002. Você era miojo ou pipoca? Sou miojo. Sou da primeira leva. Eu faço 73 pontos na prova. Os miojos, os pipocas, salvo engano, é de 64 pra baixo. Explica pro público o que é miojo e pipoca. Então, miojo e pipoca, né, a gente faz parte do concurso... Toda turma tem um nome, né? De 2021, outubro de 2001, o nosso concurso, o primeiro concurso de inspetor de polícia do Rio de Janeiro, que é a unificação daqueles cargos, de detetive e de detetive inspetor. E aí, o primeiro concurso público, e aí outubro de 2001. A gente entra na Cadepol em fevereiro de 2002. Em 45 dias, a gente está com um policial. 45 dias. Fica o miojo, né? Jogou na panela, jogou 3 minutos, tá pronto. E pipoca, porque fica mais rápido, fica pronto mais rápido do que miojo. Né? Eles, salvo engano, ficaram 30 dias. Nós ficamos 45 dias e naquela ânsia, né, porque 2002 é um ano de eleição, e naquela ânsia de politicagem, né, nós somos colocados na rua, muitos de nós, sem arma e sem curso de pistola. Agora pode falar que preescreveu, né? Eu chego, meu primeiro dia de plantão, de serviço, era 64DP. Eu fico duas semanas na 64DP até ir pra Aquari. E aí eu chego e vou trabalhar. O meu pai é 513. É uma matrícula de abril de 74 na Polícia Civil. É a primeira matrícula da unificação dos estados de Guarabara e Rio de Janeiro. Onde eu preescreveu era... Você vai para a tira também? Você vai para a tira também? 513. Meu pai aposenta com 43 anos de polícia. E aí, como já preescreveu, na lei antiga de porte de arma, o meu pai, e na época não era crime, arma registrada, né, agora que o porte é pessoal, é pessoal e transferível, com a lei do estatuto de desarmamento, o meu pai, você tá indo trabalhar, cadê tua arma? Não tenho. Ele me dá a minha arma, dá a arma dele, o 38, que ele tem, que ele tinha, e eu vou trabalhar, eu sou a única pessoa armada que vai trabalhar. E aí, na época era cara de cavalo, eu esqueci o nome, doutor Diegues Cavalcantes, pô, delegado, não sei nem se é vivo. Doutor Diegues Cavalcantes pergunta, quem tá armado aí? E aí todo mundo fica inibido, né, porque não tinha ninguém armado, aí ele pergunta de novo, vou perguntar de novo, quem tá armado aí? Eu levanto a mão, tô armado. Você tá armado? Tô. Então, fica aqui no canto aí. Aí, ele passa o trampo pra delegacia, vem cá você, meu filho, você vai ficar aqui com a equipe de rua, pra conhecer o que é a polícia. E aí a gente vai fazendo investigação, vai pra rua, faz investigação, a partir dali eu vou pra Core, eu faço o curso de pistola na Core, e pego a minha PT 940. Pô, eu tinha um carinho tremendo pra essa pistola. PT 940, e na Core era uma coisa muito interessante. no início da delegacia legal, a gente tinha cursos pra você fazer juiz à gratificação. Quem era de delegacia legal, de delegacia minha, fazia curso de digitação, fazia curso de pesquisa, a gente na Core fazia curso de primeiros socorros, curso de gerenciamento de crise, curso de noções básicas de explosivo. Quem é da Core 871 sabe do que eu tô falando. Eram módulos, né? Eram módulos, cara, especiais pra Core. E a gente dava 50 tiros, não é muita coisa, cara. A gente dava 50 tiros durante esses cursos. E quem ministrava os cursos pra gente de tiro era simplesmente o Sérgio Inácio. Então quem me ensinou a atirar, lógico que eu atirava com meu pai, mas quem me ensinou as técnicas pra atirar foi o Sérgio Inácio. Então hoje eu atiro razoavelmente bem, acima da média, graças ao Sérgio Inácio. Que lá atrás, meu irmão, há 20 anos atrás, idealizava a Core como a Core é hoje. Com curso, com gente treinada. E era motivo de chacota na polícia. Eu chego a pegar o resquício da polícia de quem andava de coldre, era chamado de rambo. Era motivo de chacota. O meu pai me sacaneava. Meu pai anda até hoje de capanga, pô. Uma bolsa de couro, que ele acha que ele consegue... A pochetezinha, a pochetezinha. Não, não, a bolsa mesmo, lateral de couro. E a meia? E a meia, o pessoal que botava a pistola na meia. A pistola na pele. E assim, cara, e essa mudança que a gente tem hoje, que você vê hoje todo mundo no padrão indo numa operação. Cara, a gente tinha operação, tinha gente que ia com duas pistolas na mão, cara. Tô falando sério, bicho. Era pra pegar duas pistolas na mão, irmão. Não ia de fuzil, ia com duas pistolas na mão. É quem é miojo pegou essa época. Tinha uma foto no jornal de um polícia fatiando aqui assim, ó, com duas pistolas. Ele, inclusive, era amigo nosso, né? Vou poupar. Tá até morto já. Mas eu vou poupar em nome da equipe. Tem uma foto do Filipinho, o Filipe Leal. Sem camisa. Todo peludo com as copetas. Cara, sem camisa. Sem camisa. Você deve ter visto já, tem no YouTube. Sem camisa e com colete, aquele colete da Polícia Civil, os Políciais Civis que estão amarelos. Tinha um alvo atrás, né? Tinha uma estrela atrás. Cara, assim, e querendo ou não, cara, as pessoas na Polícia Civil, a gente tem esse defeito. O Sérgio Nasce é meu amigo, então não tenho. Mas quem não é, não quer dar o crédito a quem é digno dele, irmão. Isso, cara, isso é um sinal de hombridade. Pra mim é fácil, porque ele é meu amigo. Falo com ele, falei, acabei de falar com ele. Ele mandou aqui dizendo que tá assistindo a gente. Porra, porra. Nasce, meu ídolo. Então, os professores. Então, assim, você dar o crédito a quem merece o crédito, cara, porra, cara, é dever. Não tá fazendo favor pra ninguém, pô. E hoje, a Coriel, que é, graças a ele, graças ao Wagner também, né? Que fez caveira, que fez o curso do COESP. São perfis diferentes, né? O Sérgio Nasce tem um perfil mais suate, mais americano, mais cio, sem aquele massacre físico de... agressivo, né? Tem uma suga física, mas é de exercícios, né? O Wagner já tem um viés mais do COESP, né? Que é um curso de operações mais militar. Então, tem uma suga mental, psicológica muito forte. Mas, meu irmão, é necessário até pra controle, autocontrole. E pra você ter pessoas capacitadas pra operar no terreno, bicho. Porque, meu irmão, você planeja a exaustão. Chega lá na hora, dá tudo diferente do que tu planejou, irmão. E se você não tiver controle, não tiver técnica, você não consegue se adequar à situação que se apresenta pra você. Porque não vai estar o que tá no papel, parceiro. A gente planeja a exaustão e a gente vai falar de algumas operações aqui. Chega na hora, meu irmão. É tudo absolutamente diferente. E é assim que acontecem essas coisas. E isso causa preocupação, por exemplo, nesse negócio da câmera. Como é que isso vai ser abordado, irmão? Porque não é um mundo de rosas. Você vai ver o policial ali, isso é uma situação de estresse. E um policial na situação de estresse ali, ele não age como um lorde. Ele tem que ter uma postura, muitas das vezes, agressiva. Eu cito dois episódios que a gente teve postura assim, de controle de multidão, que se não fosse isso, teria morte. Inocente. Que episódio foi esse? O primeiro deles foi uma festa que a gente, pela Core, naquela época que explode as festas eletrônicas no Rio de Janeiro, no início da nossa carreira, e havia um tráfico de drogas absurdo, principalmente de drogas sintéticas. E aí a gente entra numa festa, inclusive com presença de promotores, que a ação, essa ação que a gente usa nesse dia é a mesma ação que a gente usa no sítio lá de Santa Cruz. E é uma ação agressiva. Sim, é uma ação de controle. Principalmente, irmão, quando você entra num ambiente que tem uma multidão, a primeira pessoa que você tem que controlar é aquela que tá se levantando contra o... Se insurgindo contra a ação. Isso é um absurdo! Vocês tão invadindo uma festa! Porque aquela pessoa ali, parceiro, é uma fagulha... Tá provocando o efeito humanado. É uma fagulha no meio do material inflamável, parceiro. Então a gente brifa isso... Eu, que a gente tava de controle da operação, né, porque a gente era delegado, eu e o Salvadoretti, junto com o Wagner e outras pessoas da Core, a gente brifa muito a equipe. Os pontos principais, a gente entra, né, uma forma de entrar no terreno, que é uma técnica pra controle, né, A gente faz duplas também, com tipo de armamentos diferentes, né, letal e não letal, né, que isso a gente pode falar tranquilamente pra não divulgar técnicas que são sensíveis. A gente tá uma arma letal e uma arma não letal. A arma não letal, meu irmão, um uso bem, 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 assim, ácido, né, preventivo até. E a arma não letal, e a arma letal que tá ali do lado, meu irmão, o cara tá muito atento a uma agressão contra aquele que tá fazendo a ação e contra qualquer outras pessoas que tão ali dentro. E aí, a gente entrou numa festa que a gente apreendeu lá dentro com 14 fuzis, meu irmão. Que isso? 14 fuzis. Onde foi essa festa? É a festa de Santa Cruz. Na época da intervenção. A festa da milícia, né? A festa da milícia. A festa da milícia. A festa de Santa Cruz. É a primeira grande ação da intervenção. E é uma ação, cara, que tem um bastidor, assim, espetacular, porque quem autoriza uma ação dessa numa festa com 400 pessoas? Aí fica aquele jogo de pula-pula, né? Até que o general Richard fala assim, pode ir. Quando a cabação, cara, o meu telefone toca às seis horas da manhã, você imagina, a gente sai da cidade da polícia duas e quarenta da manhã. Atravessa a Avenida Brasil, cara. O ponto, eu tô numa, numa, numa Duster, e o Salvadoretti tá na minha frente junto com o William, que é o outro delegado, com uma equipe da Cori, naquela Camarote da Cori. A gente atravessa ali, o ponteiro da Druster colou algumas vezes na Avenida Brasil. E a gente, é a primeira viatura a chegar. O Edu Guimarães hoje, que é GSI, fala assim, cara, olha esse vídeo aqui. A gente chegando, né, a um comboio. As nossas duas viaturas passam e depois de algum tempo passa o comboio. A gente chega muito antes. E aí a viatura da Cori é toda preta e a minha caracterizada é preta e branca da 27TP. A gente para, o Salvadoretti salta junto com a equipe e o William, e eu vejo, cara, ele começa a ouvir estampido de tiro, de fuzil, e eu vejo no muro onde eles estão, que eu tô olhando pra eles, eu vejo no muro tiros, e eu penso que é tiro de dentro pra fora, vazando o muro. Só que era do outro lado da rua, irmão. Tinha um carro de escolta do outro lado da rua, com quatro caras de fuzil, dando tiro nele. A distância de uma rua, cara, de Santa Cruz. Uma rua daquelas de dentro, vicinais. Tiro pra cacete, só que eles acham, dizem eles, né, os que sobreviveram, que acharam que era uma invasão do Comando Vermelho, que eles tinham acabado de tomar o aço, né, o rola. Quando eles viram a viatura preto e branco, a gente efetua disparo, neutraliza alguns deles, os outros são presos, né, que não atiram. E aí a gente entra na festa, irmão, um tiroteio terrível. Na festa. Na festa, né, as pessoas tentando correr, fogem os principais alvos, que era o... O Zinho, o Zinho, o Eco e o Tandera, junto com alguns seguranças, porque a gente tem dificuldade de entrar, né, e a gente consegue controlar aquilo ali rapidamente. Com as técnicas que a gente usa. E agora, se tivesse uma câmera ali, pô, mas olha a agressividade. Meu amigo, se não tiver esse controle de multidão, o resultado é pior. O resultado é a morte de alguém. Então é melhor você ser incisivo e pra muitos truculento, do que perder a vida de alguém. E determinados locais, em determinadas situações, vai ter que agir assim. Tem que agir assim. O Estado tem o monopólio da força. Você não pode dar a chance do cara pensar em reagir. O Estado tem o monopólio da violência. E às vezes a violência precisa ser usada. E muitas pessoas não gostam disso. Não gostam desse... Acham que a gente vive num mar de rosas. E os que criticam estão sempre na confortável posição de quem não tem nada a perder, né? Então, depois de assistir... O que os que criticam... Eu divido em, assim... Em dois grupos. Um grupo do cara que realmente é bem intencionado, só que é completamente alienado da realidade. E o grupo do cara que conhece muito bem a realidade é mal intencionado. E tem muito. O cara que conhece bem a realidade. Sabe que aquilo que ele tá falando é uma hipocrisia. Na vida pessoal dele, ele não usa aquilo. Na vida pessoal dele, ele não age assim. Só que ele tem esse tipo de discurso porque é o nicho dele. Pra agradar o... O clubinho dele. Pra agradar o público dele. Né? É. Em razão de vários interesses. E tem aquele que é completamente alienado. Né? Que vem muitas vezes de fora. Que é um cara rico. Vem de outro estado. É um cara que vive na Zona Sul. E tem aquele discurso, né? Que a polícia oprime o pobre, o negro. Né? O desfavorecido. Que traz um ar de humanidade. É. É um discurso maravilhoso, né? Que demoniza a polícia. É um discurso marxista do século XIX. Que tá em desuso, inclusive, lá fora. Né? Né? É. É. É que demoniza o aparelho estatal. Principalmente o aparelho que exerce, né? Essa violência. Essa... Essa aí, mexendo, sei lá. Cara, eu vejo um policial. Eu abaixo o telefone, cara. Eu ligo a luz, cara. Né? Eu abro a janela. Isso não é demérito nenhum pra mim. Cara, ele ali é o Estado. Né? Eu que sou delegado, ele é soldado, irmão. Aqui eu sou cidadão e ele é Estado. Né? E eu devo isso ao Estado. Pô, meu irmão, não quer viver assim, cara. Tu vive no mato, porra. Porra, cara. Não tem ninguém te obrigando a ver a sociedade, bicho. Né? Essa coisa, por exemplo, que agora alguns setores, alguns tribunais superiores, né? Que tão começando a querer deslegitimizar a fundada suspeita. Rapaz, tem abuso? Tem. Mas você não pode usar isso como uma regra. Né? Ah, o que que seria a fundada suspeita? Pô, o cara descreve. Mas agora, tem decisões, inclusive, o cara tem contato visual com a droga, com a pessoa entrando. E aí diz que isso não é fundamento pro cara violar o domicílio. Pô, meu amigo, tá vivendo aonde, irmão? Tá vivendo... Ah, mas isso pode ser uma mentira do policial. Pô, parceiro, você tá passando... É o discurso de demonização da polícia, né? Você tá partindo do pressuposto que o policial tá errado quando, na verdade, é lei que o ato dele é presumido de legalidade, pô. Não sou eu que tô dizendo. As coisas são assim pra que funcionem. Pô, então quer dizer que não tem que ter controle? Não, o controle em relação à polícia deve ser maior do que em relação a qualquer instituição. E é. Eu quero que você me cite uma instituição ou qualquer outra instituição que pune mais do que a polícia. Nenhuma. 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 Eu quero saber quantos juízes e promotores foram demitidos nos últimos anos. É porque não tem? Então eles vêm de Marte, irmão. Porque corrupto existe em qualquer lugar. Com base nisso que o Rafael tá falando, recentemente houve um julgado aqui do TJ do Rio de Janeiro no sentido de absorver um criminoso. Absorver um criminoso. Porque onde ele foi preso num local de venda de droga e o policial, por ele estar ali em atitude suspeita com uma mochila, o policial, pra ele, aquilo ali é uma afundada suspeita, porque a própria lei... É estatística. Cara, isso é estatístico. Pessoa no local de venda de droga de mochila, quantas pessoas já foram presas assim? É uma questão de matemática estatística. Inclusive, o local e as circunstâncias do fato é que vão determinar se é tráfico ou não é tráfico. O juiz absorveu falando que aquela prova era ilícita porque não tinha afundada suspeitas e não se justificava uma busca pessoal só pelo fato do rapaz estar no local, sabidamente ponto de venda de drogas. O rapaz estava com droga realmente. É, muita droga. E dinheiro trocado. Você fica maluco. Você vai ter um certo. Eu gostaria, de verdade, viver no mesmo mundo que essas pessoas. Deve ser lindo, né? Não, eu gostaria de criar meu filho nesse mundo também. Eu não quero criar meu filho no Rio de Janeiro. Só que enquanto a gente não enfrentar a criminalidade, e é mentira quem diz que o Rio de Janeiro está numa guerra contra as drogas, é mentira. É só você pegar as estatísticas da década de 80 pra cá, é mentira. Todas as vezes... Isso é um pêndulo. Todas as vezes que há um recrudescimento contra o tráfico de drogas da criminalidade, vem um movimento pra diminuir isso e aí a criminalidade aumenta de novo. E aí, quando sai do controle, vem novamente a mão pesada do Estado. E aí, quando entra em algum controle, pô, o Estado tá pesando a mão. E aí, solta de novo. E a gente vive num pêndulo. A gente não sai do lugar, né? A sensação que a gente tem de quem mora aqui no Rio de Janeiro é que a gente não sai do lugar. Tá sempre repetindo o mesmo ciclo. A gente... Exatamente. A gente tá sempre repetindo o mesmo ciclo no Rio de Janeiro. Tá ficando cada vez pior. O pêndulo volta cada vez mais forte. Esses dias eu vi uma cena de criminosos, né? Transvestidos de moradores, né? Que se denominam moradores, quebrando aquela saída de emergência do ônibus pra que as pessoas saíssem desse tempo pra eles poderem atear fogo. Cara, isso nos remonta a 2009, 2010. Não. Eu falei, mas é a mesma cena. Não, de 10 anos atrás. É a mesma cena e os confrontos estão se intensificando de uma maneira nas comunidades. Mas hoje, de ontem pra hoje, um blindado queimado lá na área do Praça Seca. Ontem, a PRF atacada em Duque de Caxias. Ainda essa semana, ou talvez no final da última semana, intenso confronto na Mangueirinha em Duque de Caxias. Complexo do Alemão vive em guerra. Meu irmão, é 2009 essa parada. É isso que o doutor tá falando. Essa história do pêndulo. Exatamente. A história do pêndulo. Que em 2009 a gente consegue controlar, né? E aí vem um discurso de uma política falida, que foi anunciada, que seria uma política que traria problemas ainda maiores, que estouram, na verdade, em 2016, quando a gente tem os maiores índices de criminalidade da história do Rio de Janeiro. Dito publicamente, que não é pra prender, é dito publicamente. O responsável por essa política diz, eu avisava onde ia ter a ocupação pra que os bandidos saíssem de lá. Mas eles vão sair pra onde, mano? Eles vão sair pro Sebrae? Eles vão pra Cabo Frio? Não. Eles vão pra Baixada Fluminense? Pergunta pro morador de Cabo Frio, como é que tá Cabo Frio, de 2009 pra cá, meu irmão? Pergunta pro morador ali, que mora no complexo do Salgueira, em São Gonçalo, como é que tá de 2009 pra cá? Pergunta pro morador da Baixada Fluminense, como é que tá Baixada Fluminense? Mudou pra ser a realidade desses lugares. Eles descobriram outros locais. Eles descobriram que o Angra dos Reis é um local de rota de tráfico de drogas. O mentor dessa política é o maior empreendedor do narcotráfico da história. Ele faz o narcotráfico criar ramificações, o narcotráfico não tinha. O Salgueiro passa a ser um dos maiores bunkers da facção criminosa que nós temos no Rio de Janeiro. Porque eles percebem que eles podem trazer a droga de Minas Gerais, desaguar o Salgueiro e dali do Salgueiro espalhar pela Baía de Guanabara. Salgueiro de São Gonçalo. Salgueiro de São Gonçalo. Então você leva a criminalidade de uma forma pra outros locais que antes era confinado em alguns redutos do Rio de Janeiro, você espalha, como o Alan Tornóvis gostava de falar, como uma metástase. É, o doutor Cury também falou, o efeito metástase. Como uma metástase. Você espalha pra todos os lugares. E isso se diz de política de segurança, foi feito na Colômbia. e olha quantas pessoas morreram em Cali. Não. Sitiou-se lá o local deles de domínio durante sete dias e houve centenas de mortes. É guerra, meu amigo. Vai ficar mais frio, mais escuro antes de amanhecer, parceiro. Não. E não adianta. Não adianta vir com metiolate pra câncer, pô. E a nossa classe política é muito fraca. Não tem ninguém com coragem de fazer o que tem que ser. Rapaz, mas eu vou te falar, é uma união de esforços. E aí, cara, a gente tem representantes no judiciário, no Ministério Público, na política, que precisam dialogar. Porque também pensam assim. E tem a mesma caneta deles, porra. E chegar pro ministro e conversar com o ministro, com os onze. Algum deles tem entrada. Falar, meu amigo, senta aqui, cara. Deixa eu te mostrar o que é a realidade. Tem muita coisa errada? Tem. Tem muita coisa que precisa de controle? Tem. Mas assim, do jeito que tá sendo feito, tá errado, parceiro. Vai dar ruim. Não. E na guerra de informação, doutor? Como é que... Rapaz, na guerra de informação, a gente tá no mínimo 40 anos atrasado. Esses que hoje estão aqui, muitos deles com canetas muito poderosas, são formados em academias cujos professores foram formados sob essa base. Essa base marxista falida que eu falei, do século XIX. De demonização do aparelho estatal. O aparelho estatal é parte do problema quando não é a causa do problema. E muita gente não entende assim. A guerra, a desinformação, vem muitas vezes na manchete do jornal, do policial que entra em confronto com um ladrão, e na manchete tá polícia mata jovem. Então, você tá... Isso tá normal. Rapaz, hoje botaram... O Romulo falou, botaram fogo ontem num veículo blindado dentro de uma área urbana do Rio de Janeiro. Um tanque de guerra, praticamente, cara. Botaram fogo. Cara, e a tática de guerrilha, um desses vídeos tem uma voz de uma mulher falando, vamos pra rua, vamos pra rua, vamos pra... Cara, peraí, olha só. Uma pessoa normal, do bem, tá vendo que tá tendo tiroteio e tem um veículo blindado pegando fogo, uma confusão danada, eu vou querer que minha família toda fique dentro de casa abrigada, protegida. Se eu tô incentivando as pessoas a irem pra rua, é que eu tô querendo colaborar com o caos. A gente, na humanidade, tem alguns berços das revoluções liberais. São dois, praticamente. A França e os Estados Unidos. Você imagina um território americano, você já... um cara viajado, ou no território francês, tem um ataque como a gente teve hoje. Pô, a minha, o ataque hoje não foi extraordinário, não. Se a gente tem isso, tudo bem. Então, você vê. Contra uma força policial, em determinado local, se coloca fogo numa viatura qualquer. É uma toque de recolher, parceiro. Para tudo. Para tudo. E a gente trata hoje como se fosse um episódio, mais um episódio. E amanhã vai ser outra coisa. E amanhã vem outra notícia no noticiário, irmão. Morreu três tripulantes, o... o... Morreu três tripulantes, o... 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 o Marcelo Mendes esteve aqui com a gente. Ele contou a história. A história é chocante. A tiro. A história é triste demais. A tiro. Esteve o helicóptero abatido. Com arma de guerra. Em território... Em perímetro urbano, parceiro. E não tem a resposta altura, né? Essa que é... Mas é porque as pessoas acham... acham que não... A gente, cara... Se a polícia responder, é vingança. É, todos nós. Rapaz, se o Estado responder, o Estado é... Porra, é vingativo. Rapaz, a gente... a gente vem... A nossa geração, principalmente. É... A minha geração, que eu devo ser uma geração acima de vocês, ela é filhote daquele período de ditadura, que muitas pessoas chamam de revolução, outros chamam de ditadura. Período de exceção. Período onde você tem liberdades cerceadas, é período de exceção. Seja de direito ou de esquerda, não interessa. E aí você fica com medo de qualquer ação mais incisiva do Estado. E isso é perigoso, irmão. porque a gente acaba banalizando coisas como a gente está vivendo no Rio de Janeiro. E acaba tratando como normal, né, e aí decisão judicial se cumpre, mas a gente pode criticar porque a gente está no Estado Democrático de Direito. Você acha normal quando você tem uma restrição de que eu, né, autoridade policial, tem que seguir uma série de protocolos para ir em determinado local que eu sei que tem um cara armado de fuzil, pô. Agora. Você não vai seguir protocolo nenhum. Agora. Não, irmão, situação excepcional. Um cara com fuzil ostensivo na rua é uma situação excepcional para você? Que não seja do Estado? Sim. Então por que eu não posso entrar numa comunidade agora? Porque tem gente lá armada de fuzil. Não, mas aí... Tudo bem. E se esse cara tivesse na portaria de um prédio da Delfim Moreira vendendo droga? Será que eu ia poder ir lá? Rapaz, eu ia poder usar até bazuca contra ele, meu irmão. Sniper. Eu poderia fazer o que eu quiser, meu irmão, com ele. Porque ali não. Ali a gente graúda. Mas na rua na rua 29 pode ter. Porque a favela... E eu que sou preconceituoso. E eu que sou o carrasco da população preta e pobre. Numa comparação que você falou, por exemplo, a delegacia de sequestro teve um apoio enorme da mídia, de todos os setores da sociedade, porque aquele crime ali iria atingir diretamente a elite, essa galera. Essa galera era o alvo deles. E aí, meu irmão, o código... E aí o que aconteceu? Assim, com o apoio da sociedade para a DAS, a DAS acabou com o sequestro no Rio de Janeiro. O código penal, a legislação penal brasileira, ela é a mais elitista possível. Vou te dar dois exemplos muito rápidos aqui. De elitismo. Você roubar e matar é de 20 a 30. Você sequestrar e matar é de 24 a 30. você matar por qualquer outro motivo que seja fútil é de 12 a 30. Agora, você me diz a diferença de um cara roubar e matar, roubar para matar e o cara matar em relação a um motivo fútil. Qual é a diferença disso mesmo, juridicamente? Eu quero que você me explique isso. Ah, porque atinge dois bens jurídicos, o patrimônio e a vida. Tudo bem, se o cara roubar e não conseguir matar a tentativa, que seria tentativa de eletrocínio é considerado eletrocínio consumado por construção jurídica, parceiro. Por quê? Vou te dar outro exemplo. O playboy que trafica, ele é traficante privilegiado. Ele, inclusive, se pegar pela mina, ele não fica nem preso. Mas o vagabundo da favela, se ficar, é crime de onda. E os esquerdistas que falam sobre defender a população pobre, você já viu alguém comentar sobre isso? Não. Você já viu em algum blog, algum esquerdista que defenda a população pobre chegar? Pô, meu irmão, o pobre é preso no crime de onda. Pô, o playboy de Ipanema é no crime privilegiado. O pessoal entendeu que é o crime privilegiado. É, o tráfico tem uma causa de diminuição de pena porque o cara não é ligado a nenhuma organização criminal. é criminosa. Supostamente. Supostamente. Eu quero saber como é que ele trafica, ele produz a cocaína, então. Porque o comércio de cocaína e as rotas de cocaína, elas são controladas por grandes facções. Então, se ele tá vendendo cocaína na Vila Solto, ele participa de organização criminosa ligada ao narcotráfico. Sem isso, ele não consegue ganhar a droga. Ele é alguma ramificação, ele é algum ramo daquela... Algum ramo. Tá? que você não vê ninguém questionar isso. Teve um... A população preta, a população pobre, ela é criminalizada de uma forma mais contundente do que o playboy que trafica. E eles querem jogar isso na conta da polícia. Eles falam que somos nós que decidimos que é assim. A guerra de narrativa que a gente viu falando aqui. E a culpa é nossa. A gente que persegue. E você nunca viu ninguém falando sobre isso, meu irmão. uma coisa que tá na lei, pô. Só tu abria a lei, cara. Peraí, cara. O playboy, se ele pega a pena mínima aqui do que tava privilegiado, ele não vai nem preso. Não. E aí, o moleque que entrou ontem pra boca... Vamos dizer, o cara entrou ontem pra boca. Pô, ganha 200 reais por semana, irmão. Fudido. Vai pegar 15 anos. Caralho, vai pegar de 5 a 15. Crime é de ono, parceiro. Vocês lembram que recentemente... É dois terços presos. Dois quinto presos. Vocês lembram que recentemente o filho de uma magistrada salvo engano lá no sul foi preso pela polícia rodoviária com toneladas de entorpecentes. É tráfico privilegiado. E tava solto. Uma semana depois, alguém... Informados. Ou por ação ou por omissão. Porque ninguém toca nesse assunto. Não toca, cara. Porque não é conveniente. Não. Toca-se em assuntos que são convenientes pra agenda. Então vamos debater, irmão. Vamos debater. Vamos debater porque um tapa na cara de uma pessoa é menos do que um tapa na cara de um cachorro de rua. Ninguém fala isso. Pô, você não gosta de animal? Eu amo animal, parceiro. Tem que ser razoável, né? Você tem que... Porra, caralho, meu irmão. Você tem que ter um mínimo de razoabilidade no direito, cara. O... Porra. O Busnello falou, o coronel Busnello falou aqui muito bem empregado. Ele falou um tapa na cara na zona sul é o equivalente a um tiro. no subúrbio. Ah, sim. Não tem a dúvida. Você vê, cara, mas é muita... Então você vê assim, é muita vivência mesmo. É tão... É impressionante, cara. A visão que você tem de segurança pública, de criminalidade, do que você passa no seu dia a dia. Porque o que você fala, assim, o problema não é a operação. Você já foi... O doutor Fabrício falou isso. O problema não é a operação. O problema é o pós-operatório. O pós-operação. Que é muito mais difícil de lidar, é muito mais difícil de você lidar com o bando de informações para você do que a própria operação em si. A gente fala, ó, operação, que perigo. Hoje, hoje, o gestor arrisca o cargo para ter operação no Rio de Janeiro. Verdade é essa. É... E muitas das vezes quem está na linha de frente não entende isso. A operação que a gente prende o pessoal lá em Parada de Lucas no Complexo de Israel é uma sexta-feira. Na quinta-feira à noite, o Cristiano, que é meu chefe de operações, ele chega para mim e ele fala assim, tu sabe que se acontecer alguma coisa está tudo nas tuas costas, né? Isso no meio da operação ou antes da operação? Quinta-feira antes da operação. Você sabe que se acontecer você está percebendo que se acontecer alguma coisa está tudo nas tuas costas. Meu irmão, a gente vai para dentro. A gente está aqui para fazer isso. E eu não vou me furtar de fazer isso. E, ah, tu está falando isso porque deu tudo certo. Pô, acabei de contar aqui para você que a gente estava o fim de semana e a minha equipe perdeu o fim de semana e deu tiro na água, meu. Perdeu o fim de semana na estrada. Atrás do alvo. Dá muito mais errado do que é certo. Sim. É muito mais sobre persistir do que sobre vencer. Pô, vamos aproveitar. Vamos começar o jogo por essa última operação que está recente na memória das pessoas que foi assim, foi algo fantástico que muito significativo até dentro dessa guerra, de toda essa guerra que a gente vive de informação, de grupos que estão o tempo inteiro manipulando pesquisas para poder interferir no trabalho da polícia e a gente fala sobre isso e dizem que é teoria de conspiração ou que é fake news e que é aquilo e enfim, a gente vive nessa guerra e hoje em dia é até legal porque a internet acirrou e essa guerra é boa. Essa guerra de informações é boa porque nos chama a termos responsabilidades com aquilo que a gente divulga, com aquilo que a gente recebe, de pesquisar e tudo. Antigamente você só tinha uma fonte. Eu lembro que há poucos anos atrás a gente falava assim, pô, doutor Marcos, você viu o que aconteceu? É mesmo? Mas é verdade? É verdade, pô. Saiu no jornal, o jornal chancelava a verdade. A manipulação, o monopólio da informação. Mas como foi essa operação? Conta um pouquinho antes o seu dia. Claro, a gente não pode contar a investigação, mas a gente pode contar o que passou na tua cabeça. Essa operação começa quase dois anos antes. A gente, há algum tempo atrás, prendeu no imóvel em frente a esse local o cigano do primeiro comando da capital. O cigano era uma figura muito procurada em São Paulo. Na época, o atual secretário de Polícia Civil era subsecretário de inteligência. Ele faz contato com a gente, inclusive, depois da prisão. Porque o par dele, lá de São Paulo, queria o meu contato. porque o cigano era procurado. É lá, um dos indivíduos mais procurados, soltos, do primeiro comando da capital, porque ele era responsável, ele se chamava cigano, porque era responsável por andar pelos estados e fechar alianças. Era um nômade. Um nômade. Um nômade do crime. É, então ele andava fechando alianças e ele estava ali naquela região junto com duas garotas de programa de São Paulo. Justamente fazendo isso, a gente conseguiu prender ele com drogas e armas ali, com drogas e munições ali no imóvel em frente, porque a nossa investigação já estava fechando aquele circo no local que acabou sendo realizada a prisão. Naquele dia, a gente consegue fazer um bom levantamento ali. A gente descobre, por exemplo, que é um local que é um um esconderijo, que é uma passagem secreta, por causa da movimentação e do nosso monitoramento, ele simplesmente desaparece ali. Desaparece, igual fantástico. Desaparece. Pô, o cara estava aqui, o cara desapareceu. E daí a gente começa a fazer um trabalho que é um trabalho demorado. E quando você senta numa delegacia como uma delegacia de repressão entorpecêntica, muita gente acha que você tem que fazer um trabalho que não é desrespeitar o trabalho de ninguém, mas é um trabalho que é voltado na delegacia distrital. Delegacia distrital combate aquele traficante local, aquele roubo local, aquele... Aquela boquinha de fumo que tem ali no bairro. É, não, aquela ocorrência factual, pontual. Você senta numa especializada, irmão, pelo menos esse é o que eu penso, você tem que combater a estrutura. Você tem que realizar grandes apreensões, você tem que combater a estrutura, o sistema de compra e venda, fazer grandes prisões, dar prejuízo. Exatamente. E assim, você tirando determinadas peças do tabuleiro, pelo menos prendendo essas peças, você consegue fazer um combate mais efetivo. Vai acabar com a criminalidade? Esquece, irmão. A criminalidade não vai acabar, irmão. Não vai acabar. O papel da segurança pública não é nem nunca foi acabar com a criminalidade, muito menos da polícia. É mecanismo de controle. Nesse. Então, você... Isso demanda tempo. E ali, meu amigo, aquela cadeira ali é uma pressão absurda por isso. Só que, meu irmão, a gente acredita no trabalho. A gente acredita na equipe que a gente está. A gente sabe do potencial da equipe que a gente tem. A gente reúne os melhores que estão disponíveis. Hoje, por exemplo, eu tenho várias pessoas que já foram chefes de SI. Nossa última aquisição é o Richard e o Elias, que são policiais capazes de chefiar qualquer delegacia do Estado. E estão lá com a gente. A gente tem outros na equipe que são... Tem histórico que falam por si só. A gente tem um chefe de operações que é referência. Onde vai... Qualquer policial conhece a história. É policial que faz isso o dia inteiro. O Cristiano. É, o Cristiano o Gaspar Fernandes. O policial militar falou comigo. Você tem que chamar o chefe dele para o podcast, o Cristiano. O policial militar. É uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Um abraço aí para o Cristiano. É, pô. É uma enciclopédia. Sabe tudo. Você vê que o vídeo que ele faz ele cutuca. Esse aqui eu não sei quem. Esse aqui eu não sei quem. Esse aqui eu não sei quem. Ou não sei quem. Conforme vai saindo do buraco ele vai falando ih, olha quem está aqui. Olha aqui. Conhece todo mundo pelo nome. Conhece pelo nome. Exatamente. Ele reparou também. Ele coordena aquele momento e é ele que falou ó, vamos alinhar aqui ó. Não foi dada geral ainda. Ele mapeia tudo o que está acontecendo ali. É, 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 é. Uma experiência de campo que acaba tendo um gap. A gente tem um gap na polícia que vocês pegam que a gente não pega por exemplo. Que é importante para qualquer instituição. Para qualquer prática. que é a passagem de conhecimento. E essa mesma política né, desgraçada falida que 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 tem como retrato as unidades falsificadoras ela dá um gap de passagem de conhecimento que a turma de vocês sofre assim que é que é que é assim quase que irrecuperável. A gente a gente patina anos para fazer porque a gente recebeu esse conhecimento mas quando vocês entram a gente tem 10 anos de polícia. Pô diferente de agora que eu tenho 20 agora sim eu sou dentro porra do meu meio de conhecimento capaz de passar alguma coisa. Com 10 anos você ainda não é capaz de passar conhecimento irmão. Você está ainda amadurecendo né e aí quando você tem um gap desse de conhecimento quem perde é a instituição. Não. E aí você perde pessoas assim que tem um conhecimento vasto né e acaba deixando de passar esse conhecimento e e essa operação cara é uma operação que a gente tem que que como todas as operações tá cara o Fabrício passa muito por isso é o atual secretário passa muito por isso os que passaram antes passam muito por isso o atual subsecretário que é muito meu amigo Pedro Medina passa muito por isso você arrisca seu emprego para fazer uma operação hoje parceiro você arrisca eu tomar uma probabilidade administrativa e perder o teu emprego irmão você é botado na rua ir pra rua você é botado na rua não é ser preso não você é botado na rua porque acontecer alguma coisa numa operação que você vai responder criminalmente cara isso você já sabe que pode acontecer a gente fala na operação pode dar merda pode dar caralho 100% irmão não sei como é que não dá mais né quem vai a operação fala cara como é que não deu mais merda a gente não sabe ninguém consegue explicar isso é Deus é a mão divina ali irmão com certeza pra quantidade de tiros de fuzil que dá no ambiente daquele cheio de barraco de tijolo que um tiro de 762 vale a 50 barracos então assim e aí pra você ter uma operação no local como aquele que é perto de uma distração de trem é perto da principal via do Rio de Janeiro que é a Avenida Brasil é perto da linha vermelha que é uma das principais vias do Rio de Janeiro é você precisa se arriscar não literalmente se arriscar e não arriscar a vida não arriscar teu emprego arriscar tua reputação arriscar amanhã arriscar ser preso arriscar ser preso arriscar meu irmão porque o problema é comigo né aquela frase do do nascimento quando aquele garoto o André mata o o cara na que ele toma atitude de matar o cara no banheiro e ele fala não coronel pode deixar que eu assumo ele porra a operação é minha o comando é meu então é isso a merda quem vai assumir sou eu é porque foi eu que autorizei a operação eu que botei meus policiais pra ir lá então a merda é comigo e aí meu irmão quantas vezes eu já não me imaginei porque me imaginar lá dando aquela entrevista foda pra caralho né que porra me emociona pra caralho e que eu sempre sonhei de fazer uma operação pica com uma porrada de fuzil atrás com gente pra caralho presa né os caras mais procurados da região preso pela minha equipe né com o apoio de todas as equipes é maneiro pra caralho mas quantas vezes eu já não imaginei meu irmão eu com o microfone na mão respondendo uma merda que de repente dali eu vou ser preso parceiro né quantas vezes eu já imaginei isso e naquele momento depois que dois anos dois anos de investigação olha aqui dois anos de investigação tudo planejado vocês já vão fazer ação aí você recebe aquele aquela como é que é aquela vem o seu chefe e te lembra olha se der merda tá tudo na tua conta tá tudo na tua conta ele fala meu irmão você já percebeu pelo assunto pelo papo aí dormiu bem dormiu tranquilo porque tem reuniões que precedem você já percebeu pelo papo que você sabe que e a chance de dar merda é grande aquela história então a reunião foi uma reunião bastante desencorajadora não cara porque a core tava em QAP e aí a gente não podia usar a core só que aí a gente você fica quando você descobre uma informação como essa você consegue definir um local como esse pô você fica com medo de perder então assim pô não dá pra esperar mais uma semana pô não sei pô cara espera mais uma semana a core tá em QAP com o BOP e aí a gente faz o negócio com mais calma pô cara não dá pra gente fazer logo não a gente usa a core uma hora entra no terreno quando estabilizar a core volta pro QAP pá beleza aí liga pro Fabrício o Fabrício a core tá disponível meu irmão vamos pra dentro e quando a gente faz a prisão né o Fabrício a gente é amigo mas não é a próximo quando eu encontro o Fabrício depois da Glória na cidade da polícia eu falo cara se você não tiver na mesa eu nem sento ele pô cara a operação é tua eu falei não a operação se não fosse a core não conseguiria então se você não tiver na mesa eu nem sento ele não mesmo o Pedro já me chamou maneiro reconhecer né o cara reconhecer o Pedro já me chamou eu vou mas o Pedro no trabalho dele tá na missão dele exatamente ele tá de birra a missão institucional dele é aquela ele tá de birra tá no trabalho dele pô e aí pô vamos fazer vamos aí o Cury vamos fazer Medina vamos fazer e aí o secretário bate uma tela vai ser feito e aí vamos pra dentro tá e aí meu irmão algumas situações engraçadas que parecem coincidência mas e a gente só percebe quando acontece essas coisas quando é dez e meia da manhã o Cristiano meia noite a gente se fala e ele fala assim meu irmão olha só fica atento porque você é o cara que tá acreditando nessa porra não sei porquê e se der bingo eu vou te ligar você vai lá e vai tirar nego do buraco aí eu falei cara não precisa não faz o trabalho que eu vou estar monitorando essa porra e aí quando dá dez e meia eu ligo pro Cristiano whatsapp aí fica ligando quando não tá sem sinal e eu ia ligar pra ele e ele falou assim me fala onde é que você tá que eu tô indo pra ir pra resolver isso aí porque vocês estão estão moscando aí a gente sabe que tá aí tem que bater essa porra direito eu ia zoar ele assim e aí cara quando eu desligo dez e trinta e um me liga o tenente o Alexandre eu falo porra o Cristiano tá sem sinal chegou a tocar lá porque de vez em quando toca e você não consegue atender e pra você aparece tá ligando ele tá pedindo o tenente pra ligar aí eu tento ligar atendo o tenente porra ninguém atende sem sinal aí o Rulel que é um policial que tá comigo desde a DH desde a Cadepol me aguentando sendo massacrado desde a DH em Terói me liga também não consegue falar comigo aí um outro policial me liga de telefone normal bufando doutor 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 pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu falei caralho o Cristiano foi baleado o que que houve cara tem alguém baleado ele paro entro chego os caras estão saindo do e aí eu vejo saindo da ONG não saindo do buraco do buraco dentro da ONG e aí eu chego o Cristiano ele já vem lá de fora falando assim a cana é tua você acreditou falei cara eu só banquei quem acreditou na informação foi vocês quem apurou a informação quem chegou nos finalmente foi vocês e por isso uma galera né tenta apagar de pirata falo meu irmão a cana é dos tiros ninguém do lado quem vai carregar é os tiros quem vai sair carregando são os caras que vieram porque meu irmão o que eu tô te falando Rafael quando não dá merda fica tudo muito bonito mas a chance de dar merda é gigante filho bonito todo mundo quer ser pai né a chance de dar merda é gigante e se desse merda eu queria ver se os mesmos iam parar entendeu porque pode dar e aí meu irmão é é você ter uma operação como essa logo depois daquilo que eu te falei né porque na mesma semana a gente vai fazer uma operação com a Core em Caxias uma operação extremamente planejada uma operação que a gente faz monitora sai da cidade da polícia vê o percurso quanto tempo a gente tem que ligar pro helicóptero pro helicóptero chegar no momento e a gente chega lá e a gente não consegue absolutamente nada pra não falar que não conseguiu nada a Core consegue salvar a operação com um fuzil e droga que ela consegue com o final os caras trocam tiro os caras saem correndo no meio da mata deixa um fuzil e droga e a Core consegue apreender e aí a gente volta no blindado cara pegando aquele engarrafamento monstro o blindado quebra fura o pneu na BR a gente fica a pé na BR e tudo dando errado e aí eu falo pro Giovanni e pro Cristiano irmão é muito mais sobre acreditar do que sobre vencer e a gente tira aquela selfie naquele dia que é a selfie que é divulgada nossa e eu boto a selfie da derrota a selfie da derrota é sobre ser família é sobre acreditar entendeu meu irmão porque é sobre isso meu irmão isso quer dizer que a gente vai acertar sempre com certeza não já acabei de contar uma história que a gente esse fim de semana deu água e a gente continua lutando meu irmão agora a gente há um reconhecimento enorme mas a gente vem lutando disso desde sempre desde a minha primeira titularidade é importante falar o seguinte que é sacana ela não foi uma coisa de sorte ou uma informação isolada que chegou foi um trabalho de dois anos dois anos a gente prende o cigano desde aquele primeiro trabalho no imóvel em frente talvez dois anos que você prendeu o cigano veio antes da prisão do cigano porque tem a investigação para pegar o cigano e para o pessoal até se localizar a gente está falando da operação no complexo de Israel e você falou assim a tua parte o que você soube dos policiais eles chegaram encontraram uma resistência gigante uma resistência enorme que está se tornando praxe ali naquela região principalmente depois que eles tomam a cidade alta então você já tem um enfrentamento para chegar no local de tiros que vem ali da cidade alta e por isso a coragem de quem autoriza uma operação ali e quando eu digo que o secretário o subsecretário e o DGP arriscam o emprego deles quando autoriza uma operação ali é justamente por isso porque é a Avenida Brasil e ali eles dão o tiro de Lucas o pano de fundo é a Avenida Brasil então a chance de acontecer uma tragédia e quem autorizou aquilo ser responsável é muito grande responsabilizado doutor um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta quando vai fazer a operação é justamente as ONGs são justamente as ONGs tem que ter cuidado com a ONG com o entorno da ONG para não alvejar a ONG essa ONG pertencia a quem servia para quê porque foi de muita coragem é dentro da ONG parada eu vou lá dentro e vou escraxar para todo mundo que é dentro da ONG que isso está funcionando essa ONG que se não estivesse dentro da ONG se chegasse e não tivesse nada na ONG era outra fogueira para ser pulada assumir responsabilidade essa é a função do delegado a função do delegado ah o delegado é operacional tudo bem ótimo ah o delegado é o principal papel do delegado é assumir responsabilidade é o líder é assumir responsabilidade o papel dele ali é deixar a equipe segura a equipe saber que se acontecer alguma coisa porque pode acontecer não vai estar sozinha como comodante do avião é o último a pular simplesmente é o último a pular ele não pode ser o primeiro a pular o delegado que dá o problema e ele diz assim pô irmão é melhor eu estar fora porque aí eu de fora eu piloto melhor bom pula fora pula fora parceiro não porque eu tenho meus conhecimentos e aí de fora eu consigo ajudar pula fora irmão pula fora o papel do delegado não é pô botar um colete pra cima faz isso legal tá o papel do delegado não é pô sou o delegado que faz isso faz aquilo o papel principal do delegado é assumir responsabilidade da equipe é estar de frente nas responsabilidades é te colocar vocês que são policiais saber que tem amparo saber que não vai estar na arena é o cara que pula pra dentro até porque quando o tira tá numa situação de decidir se vai ou não vai se pula ou não pula o muro se põe se banca ou não banca determinada situação é muito do que ele sente do que o delegado passou pra ele antes dele sair da base eu já vivi isso de trabalhar em determinada situação e falar aí meu irmão vou não hein esse delegado não vai bancar não vou não porque é quase uma carreira sola isso aqui não vou não vou esquece e fez bem e fez bem ninguém é pago pra ser herói de nada mas e a ONG pertencia a quem aquilo lá a ONG pertencia a um cara que se ele pertence a um cara que se autotitulava ex-traficante e a gente sabia que tava envolvido no narcotráfico o cara foi preso pela polícia militar em 2021 indo assaltar uma residência ele já tava na rua porque o discurso sedutor contagia pessoas e essas pessoas se mobilizam pra de alguma forma ajudar essa pessoa a investigação tá em curso não vou ficar nominando pessoas essa investigação ainda tá em curso ainda tá em curso com certeza com certeza daqui um tempinho vai ter mais uma mais um rebuliço a gente vai voltar lá qual foi o resultado dessa passa aí pessoal o resultado essa operação qual foi o resultado era quantos presos quantas armas o resultado dessa foi a apreensão de 17 fuzis excelente foram 17 pessoas presas entre as quais estava a cúpula da organização criminosa que comanda o narcotráfico da região só o grande o chefe ali o 01 daquela localidade que não foi encontrado mas toda a hierarquia que estava abaixo dele foi encontrada pra você ver que a ação foi rápida eles não conseguiram se espalhar porque não é comum né aglomerar essa quantidade de chefes num só esconderijo justamente pra isso por isso e a forma com a qual foi feita a abordagem e o cerco não há feridos né não há é 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 em relação à população local foi tiro pra burra é destrói-se uma narrativa de que a polícia mata e chega atirando tá o Cristiano fala é categoricamente ali é pela vida isso é uma frase que deve ser marcante né esfrega na cara daqueles é 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 ele fala meu irmão é pela vida sai e aí eles acreditam na palavra porque sabem que tá ali uma unidade que não bota galho dentro não meu irmão né a gente tem histórico desde tira de enfrentamento mas a gente também é é é não faz nenhum tipo de covardia é é é pra trocar de lugar com ninguém meu irmão ninguém tá ali pra fazer justiçaria justiçamento ninguém tá ali pra fazer isso ninguém tá ali pra fazer polícia se atirar vai morrer é isso é um fato eu não quero trocar de lugar com o cara nem pra ser preso mas muito menos pra morrer mas uma coisa que eu achei interessante nessa operação também que foi muito significativa é que esses dias eu vi até uma matéria que falava que ONGs é manipularam muito tempo manipularam números informações pra poder é boicotar as operações policiais dentro das comunidades sobre diversas alegações e e teve uma frase que eu vi esses dias eu acho que foi quero esqueci de quem foi mas ele falou o seguinte desconfia de um idealista que lucra com seu ideal você tem que desconfiar cara de núcleos de faculdade que formam núcleos de faculdade pra fazer grupos mobilizam com nomes inclusive de músicas né e que eles ganham fazendo artigos e que eles ganham com consultoria porque no final das contas a ONG é uma organização não governamental é que falam non profit organization você não pode ter lucro mas assim pô os caras eles essa defesa então a gente sempre bateu nessa coisa sempre disseram que ah pô isso é fake news isso é teoria da conspiração vocês são malucos vocês são aí parte pra baixar é fascista é nazista é não sei o que e no final você mostrou olha só tá vendo que a ONG sendo usada e a gente que fez aquele buraco que botou eles lá dentro foi um buraco bem feito é bem feito e a negociação pra eles saírem foi tenso o negócio foi meio esquisito ou os caras estavam na merda não tem jeito perdendo cara ali eles tinham duas chances ou tentar uma sorte porque tinha jeito deles saírem por cima ou ali a bala ou eles acatarem a ordem que tava sendo dada de se render e ser preso vai muito no conhecimento o vagabundo sabe quem é quem é e ali quando fala que é DRE o vagabundo sabe que ali se tentar a sorte vai dar o azar né se tentar a sorte vai dar o azar então é melhor se entregar não tem ninguém bobo não tem bobo ali cara é só digo ali o mais bobo ali tirou nove e meia na prova de malandragem entendeu então assim o machucado chuta na quina com o dedo mendigo pois é irmão então assim não dá vai se atrasar eles sabem disso é uma equipe que tem histórico que quem quem tá no crime mesmo sabe conhece é a gente a gente faz o que gosta irmão a gente faz o que nasceu pra fazer a gente faz pelo companheiro que tá do nosso lado a gente lá é uma família é e a cada vez a gente agrega mais daqueles que querem também agregar e se tornar uma família família briga família discute família se estressa né eu sou um cara super difícil de se lidar eu sou um cara muito exigente eu sou um cara muito exigente cara com as pessoas que eu mais amo ontem eu tive um episódio com meu filho assim que me parte o coração só de lembrar mas eu aquela doença de pele de estresse sou muito exigente cara e é difícil tava zoando o Léo pô o Pedro Cassundé que passou agora pra delegado né que disse que se inspira em mim pô duas coisas que muito me honram você chamar de pai e você chamar de professor acho que é o maior estilo que você pode receber é verdade é pai e professor é verdade e pô o cara falar que se inspira em mim pra ser delegado moleque esperto pô foi campeão de skate na adolescência pô moleque malandro meia é pra mim é foda pra caralho e os moleques são os que eu mais massacro da equipe entendeu e eu falo pra eles pô meu irmão eu não exijo eu não exijo voo de águia de galinha eu exijo voo de águia de quem é a águia e se a águia der um voo de galinha você não vai admitir eu não vou admitir por amor eu fiz isso com meu filho ontem fiz isso com meu filho ontem meu filho mais velho tem quantos anos? 12 anos jogador do Vasco é tava falando de ontem você levou ele pra um trem depois levou pro outro é o sonho dele é ser jogador irmão e ele sonha alto é e eu falei pra ele tudo bem cara eu vou eu entro na sua jornada com você só que pra você sonha alto igual você tá sonhando no esporte de alto rendimento e eu vivi um pouquinho disso no meu concurso público e quem tá fazendo concurso público quem almeja uma coisa que é muito difícil na verdade não é a coisa que é difícil é o processo o difícil é o caminho porque chegar lá é fácil é receita de bolo parceiro é seguir aquele cronograma escroto maçante desgastante vai te dar úlcera vai te dar doença de pele você vai perder o sono você vai ser mal compreendido você vai tá no caminho certo e eu falo pra ele você vai tá no caminho certo Rafael quando o cara chegar pra você e falar assim pô mas aí é exagero né quando você escutar essa frase você tá no caminho certo de conseguir uma coisa que é reputada como difícil porque é difícil pra maioria porque a maioria não quer pagar o preço irmão mas eu não aguento o processo não aguento o preço é caro então quando você tá igual anedota que fala que o caminho tem aqueles laços né pra não perder o caminho quando quando te falarem isso você encontrou um laço segue continua seguindo pô mas aí é exagero né irmão aí você tá não precisa ser assim pô isso é exagero tem que ter um equilíbrio porra tem que ter um equilíbrio tudo na vida é equilíbrio irmão tu tá no caminho certo continua agradece e continua o teu caminho que tu tá no caminho certo e tu não vai perder irmão é receita de bolo sim a receita do sucesso é de bolo o problema é meter a mão na massa esse que é o problema que é foda parceiro né eu passei isso pra cacete pra estudar pra delegado né quando esse moleque nasce quando a minha esposa dá notícia que ela tá grávida desse moleque aqui eu tô junto com meu cunhado hoje e com minha cunhada né tamo nós quatro ela dá notícia e meu sogro e minha sogra que faleceu que Deus a tenha e aí eu a primeira coisa que meu cunhado fala eu falo caralho meu irmão tu vai ser pai eu falo caralho meu irmão eu tenho que trabalhar em dobro agora porque eu Rafael fui criado na zona sul de Niterói eu sempre estudei em colégio particular com 15 anos eu fui pra Disney com 18 anos eu ganhei um carro sempre fiz qualquer viagem que eu quisesse eu quando entro pra polícia meu salário é pra pagar minha conta de celular nem gasolina no carro eu botava só que minha mãe trabalhou muito pra eu ter isso eu perco muito no convívio da minha mãe pra ela me dar isso e quando eu descubro que que minha esposa tá grávida eu não tenho nem como dar perto disso da minha vida pro meu filho tem como e eu falo pô cara eu não posso fazer menos do que fizeram por mim então esse moleque aqui ele me vira uma chave que eu falo assim pô amigo já não sou eu né já não é o Marcos é o pai e o pai pode medir esforço e aí meu irmão eu entro num processo que eu não tenho apoio de ninguém porque eu já tinha acabado a faculdade já fazia um tempo isso é ela descobre que tá grávida em 2010 o Davi nasce em janeiro de 2011 e eu viro e falo cara qual o processo mais rápido pra eu ganhar dinheiro pra abrir um negócio pô não tem nem dinheiro pô é estudar sempre fui bom aluno fiz uma boa faculdade tô na profissão que eu gosto e sempre sou eu ser delegado eu fiz faculdade pra ser delegado eu vou estudar a minha esposa fazia perde tinha perdido na segunda fase de delegado tinha feito pra aula pra promotora e aí ela falou assim pô cara tá viajando tá achando quanto tempo tu vai demorar estudando porra eu tô grávida as pessoas que me cercam e aí as pessoas que me cercam falam a mesma coisa só que Rafael eu tinha certeza que eu ia cumprir essa etapa rapidamente porque eu não ia fazer outra coisa da vida eu fumava na época Malboro eu comprei uma máquina de Nespresso e aí o que você fazia a mim eu acordava estudava comia estudava ia ao banheiro estudava estudava trabalhava saia voltava pra estudar quando eu não estava dormindo comendo indo ao banheiro ou trabalhando eu não estava estudando e aí as pessoas falavam assim pô bicho você tem que fazer uma atividade física pô bicho eu morava no lugar do Niterói que era no fervo ali do Jardim Caraí cara desse aqui vamos tomar um chope aqui ou um chope pô não dá pô não dá o que ou um chope você vai gastar 15 minutos pô não dá porque não é os 15 minutos do chope é a disciplina é o que eu falei ontem pro Davi não é o salgado que você está comendo agora é a atitude é o autocontrole é o processo é a disciplina e isso as pessoas não estão dispostas as pessoas preferem achar que é sorte preferem no caso dele achar que é um empresário preferem no caso dele achar que é uma oportunidade preferem no meu caso achar que foi sorte pô estudei pra caramba estudei 3 anos nunca dei a sorte de passar eu pergunto assim tu passou no novo aonde? como assim? tu passou no novo aonde? nessa época você estava estudando não no novo eu fui pra casa dos parentes meu no novo eu fui pra Cabo Frio no novo eu fui pra uma viagem meu no novo cara era meia noite e vinte dormindo sete horas da manhã do dia primeiro acordado estudando irmão não tinha no novo todo dia era igual carnaval natal páscoa segunda-feira de trabalho todo dia era igual todo dia era mesmo protocolo todo dia era mesma rotina não tinha segunda não tinha domingo não tinha sexta não tinha data festiva se fizer e não passar pode me cobrar meu irmão pago salário não tem como irmão qualquer coisa que você se imbuir que você focar eu quero ser um puto empresário empreendedor eu quero ser um cara do podcast qualquer coisa que você se dedicar totalmente você vai ser meu irmão se você aceitar o processo e aceitar que é doloroso aceitar que você vai se fuder vai se fuder parceiro tu vai chegar irmão todo mundo chegou irmão e ninguém é melhor do que você ninguém tem quatro pernas ninguém tem três braços é só que aí é a mesma coisa na polícia pô como é que tua equipe chegou nisso os caras só fazem isso parceiro a minha delegacia é a primeira que tem gente lá e a última você chega na cidade da polícia qualquer dia a DRE tá aberta irmão se tiver algum problema vai ter gente da DRE na rua quando morreu o colega lá da lavagem de dinheiro lá na milícia tava a Cora e a DRE na época era desarme na época era 27 mas é a mesma equipe meu irmão nego tá fazendo o que gosta pô nego tá lá porque pô tá lá porque acha maneiro pra caralho ser polícia entendeu meu irmão e aí pô a mim tá lá porque é conhecido de alguém pô cara se eu te contar a história de quanto eu fui sacaneado na polícia tu vai falar pô tá de sacanagem como inspetor como delegado se você perguntar pra mim se eu faria tudo de novo eu faria mais mais muito mais muito mais porque valeu a pena entendeu valeu a pena reunir a melhor equipe valeu a pena tá com eles valeu a pena você ver sua equipe vibrar entendeu meu irmão quando eu fiz essa operação lá de Lucas eu vou com a minha esposa na G2 eu chego na G2 um policial sai do carro pra falar comigo que eu nunca vi na vida eu saio da G2 pela Tijuca logo depois da G2 você vira à direita ali né pra pegar aquela rua do Maracanã eu sou literoense então o nome de rua pra mim é da Mara Tijuca voltava pra praça da bandeira que tem até aquele galeto ali e ali ele tem um sinal porra tô vendo uma viatura 30ª DP não peguei o nome do cara infelizmente fazendo uma barulheira do caralho eu falei caralho mesmo o colega tá com pressa e aí eu encosto a minha viatura naquela range encosto a range assim o colega para do meu lado abre o vidro começa a gritar doutor 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 e conta um episódio nosso ali no Rio Cumprido eu tava com o senhor e o senhor fez isso porra o senhor é meu eu te amo irmão esquece eu recebi ligação das pessoas mais importantes que você pode pensar no estado aquilo ali pra mim com certeza foi a palavra mais maneira que eu recebi doutor eu te amo pra cara não sei qual o nome coroa da 30ª DP meu irmão eu te amo porra porra você me faz te orgulho da polícia meu irmão eu recebi ligações porra de várias autoridades que você possa imaginar porra é maneiro pra cara lógico que é porra o governador do estado já disse pra mim porra você é meu camisa 10 e faixa porra isso é uma onda do caralho você ouve isso mas sem dúvida nenhuma a parada mais maneira que eu ouvi foi o cara falar pra mim que eu nunca vi na vida não sei quem é quem é não sei o cascudo cascudo sozinho na viatura então assim cara é isso que te faz seguir porrada vai ter sempre vai ter sempre um cara babaca escroto que quer te fuder que fala mal porra irmão vou te falar tem um episódio que tá até aí na pauta tem um episódio do meu assalto um episódio que eu sou mais criticado na polícia isso pra mim cara é um negócio que até hoje eu durmo assim cara quando eu passo pra polícia primeira coisa que eu faço eu compro qual o seu concurso de delegado 2012 e aí eu passo pra polícia primeira coisa que eu faço eu compro consórcio de uma moto xr tornado e aí eu vou juntando meu dinheiro eu tinha um golzinho que minha mãe me deu com 18 anos assim que eu passo eu troco por uma corsa sw do meu irmão porra com vidro elétrico quatro portas ar-condicionado e aí eu vou juntando meu dinheiro com esse consórcio e aí no ano de 2004 eu tenho dinheiro pra dar a corsa de entrada e comprar uma ecosport que na época porra ecosport preta era um puta carro zero e no ano de 2004 sai meu consórcio da tornado então eu fico com uma tornado zero vermelha e branca e com uma ecosport pô meu irmão vou lá na manóis lá em Nova Iguaçu que é até famosa de roda divido em 75 vezes uma roda 15 pô bota e aí na época eu namorava uma menina cara que era até dançarina de vista alegre parceiro eu ia de madrugada de ecosport pra vista alegre com uma pistola na porta uma pistola na cintura e uma pistola embaixo da minha perna porque naquela loucura de core pô aqui a porta eu reajo assim embaixo da perna eu reajo assim na cintura eu reajo fingindo que tô rendido a arma tá colada no meu corpo agora eu vou testar o sistema vou lá pra vista alegre e aí eu vou testar a sorte e aí eu vou testar a sorte e aí eu ando assim até o Davi fazer dois anos e a minha esposa fala cara se acontecer alguma coisa você reagir você matar todos os bandidos e o Davi tomar um tiro aquilo fica na minha cabeça e aí eu passo a andar desarmado você com a minha família tomo a atitude de andar desarmado com a minha família e aí naquele dia cara a gente vai no enterro de um delegado que se suicida da nossa turma tava com problemas pessoais graves e suicida até na frente do Rodrigo Oliveira não sei se ele contou esse fato aqui certamente é um fato que marcou bastante alguém te suicidar na sua frente ele deve ser e o Rodrigo é o o nosso habilitado pra fazer esse tipo de gerenciamento de crise e aí cara eu tô a caráter que eu vou no enterro do colega caráter com fuzil acautelado que eu era ameaçado sou ameaçado de morte eu sou acho que eu e salvadorete devemos ser os recordistas de ameaças delegados ameaças de morte Fábio Freitas salvadorete pica das galáxias e aí tô a caráter meu fuzil acautelado pelo chefe de polícia da época que meu irmão é sem sombra de dúvida um dos caras mais sujeito homens que eu já conheci Carlos Leba e aí a gente vai conhecendo as pessoas nesse episódio que eu vou contar faço questão de contar o Glaucio que tava no Galcrim não sei se tá ainda que não me conhecia na época que falou depois ao seu favor em relação ao fuzil que eu sou massacrado na época e aí eu tô chegando em casa em Niterói e minha esposa me liga e fala pô tô aqui na casa do meu pai vou pedir um Uber pra você ela pô tu não tem como vir me buscar não que a gente vai e janta e aí meu irmão eu tô chegando em casa eu volto caracterizado pro Rio fuzil em cima pistola camisa de polícia ela morava o pai dela mora ainda ao lado do terceiro batalão numa vila ali eu paro na vila enquanto ela desce tiro a camisa tiro o fuzil boto tudo na mala e vou de paisana a gente sai dali cara passa ali por trás daquele motel ali da Amaro Cavalcante e quando a gente para no sinal coisa normal de polícia tu fica no retrovisor e eu tô vendo um carro vindo só com a lanterna ligada o carro vem passa do nosso lado tudo fumesado gente encosta devagarinho quando ele para eu bato na perna dela e falo sai que assalto ela o que? ela fala sai porra abre as quatro portas o cara sai pra tu ter ideia o cara sai isso tem filmado a própria Fernanda que você falou tua amiga foi ela que pega a filmagem você pergunta pra ela os caras saem dois do carro um com a pistola alongada o outro com a pistola um sai pra cá o outro dá a volta no carro esse que sai pra cá rende minha esposa e esse que vem aqui eu tô olhando fixamente pra cara dele porque eu quero reconhecer alguém tá? então eu fico olhando fixamente pra cara dele ele vem não mete a mão não mete a mão vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer eu tô numa tranquilidade tão grande pra cara dele que ele bate com a pistola no meu ouvido achando que é blindado aí eu bato de novo na perna dela eu falei sai porra ela abre a porta acende a luz eu boto a mão e falo assim meu irmão calma minha esposa tá saindo do carro ela sai do carro eu abro a porta falei meu irmão tu já ganhou o carro é teu tem dois celulares ali na porta você já ganhou relaxa ele olha pra mim e depois ele diz que me reconhece na televisão naquela época eu já não achava eu não achava ainda que era reconhecido e ele olha pra mim e ele fala assim pô meu irmão volta aqui e aí ele me pega pelo braço e aí quando ele me pega pelo braço pô volta aqui não meu irmão quando eu faço assim ele faz assim ó e dá um tiro só que na minha visão eu acho que ele tá dando um tiro assim ó não sei por que eu acho que ele faz assim e levanta então eu fico despreocupado eu faço assim vou levando a minha mulher em estado de choque parada com a bolsa e o moleque assim pra ela larga a bolsa larga a bolsa eu volto do carro dou um tapa na bolsa dela pra ela largar a bolsa e quando eu puxo ela pelo braço meu irmão ela tá com as pernas paralisadas e aí eu cato ela como você carrega bêbado boto o braço dela aqui do lado dou uma cinturada nela e venho trazendo ela com as pernas bamba eu pô cara não foi situação pra isso foi um tiro pro alto tô levando boto aí quando ele chega no primeiro prédio tem um cara motoboy saindo eu boto ela pra dentro do prédio fecho a porta falo meu irmão me leva no terceiro batalhão o cara me leva no terceiro batalhão a gente vai acha o carro no mesmo dia e aí a Fernanda junto com o Pedro Cassonec passou hoje ele e o William o William que também é da Dry irmão da Tayana nosso irmão também passou são duas pessoas que a gente tem muito carinho o meu camarada meu irmão irmão de guerra tá aqui com a gente aqui pô bração eu bravíssimo a polícia vai ganhar muito com o William como delegado porque é faixa preta da Carson Grace experiência irmão 20 anos de polícia brabo brabo porta o 762 que é é pra poucos e aí é a Fernanda vai fazer o local junto com o Pedro Cassunder e aí ela me manda a imagem pelo telefone o cara me dá um tiro parceiro a boca de fogo tampa meu rosto ele deu pra te acertar a boca de fogo tampa meu rosto no vídeo porque o vídeo é de maior qualidade então aquele flash tampa meu rosto e eu como eu não falei que eu fiz assim parece que eu tomo o tiro tá ele deve ter engatilhado ali né cara eu acho que ele deu uma uma gançada esse movimento que eu acho que ele faz assim é uma gançada sabe ele faz assim ó é uma gançada passou aqui ou aqui ou aqui passou aqui é e na hora cara eu juro por Deus eu tenho a nista da sensação que ele faz assim ó pau só pra te assustar entendeu tanto que o meu irmão pô toma o tiro na cara tu não vai ficar eu fico muito tranquilo cara é porque é porque eu acho que ele faz assim pau só que no vídeo cara a boca de fogo pega meu rosto e aí a Fernanda antes de mandar o vídeo ela fala assim cara tu quer ver e a minha esposa no dia e a noite ela vira a noite falando assim cara ele quis te matar ele quis te matar ela entra num estresse prostraumático que ela tem que fazer pô dali eu compro blindado ela não consegue mais andar de carro sem ser blindado isso já faz alguns anos né faz uns 3 2017 porra 6 anos 2017 então assim ela entra num estresse pós-traumático e ela fica repetindo isso durante a noite ele quis te matar ele te matou não ela fala ele te matou eu vi ele te matando pô cara tu tá viajando nesse momento ela deve ter travado foi a hora que ela congelou caralho eu vi ele te matando eu vi ele te matando e aí cara você pensa porra a maior crítica do mundo eu falo caralho meu irmão por que que eu não tava armado cara porque tu percebe eles não iam descer do carro irmão que na hora que eu já ia na hora que emparelhar tu já ia começar a dar não porque para cara e a sensação cara logo depois o Richard que é nosso amigo que tá lá ele é assaltado também eu falo Richard cara não é que você antevia é perceptível o cara vai te assaltar se você tiver ligado é perceptível dois, três segundos é o tempo que você precisa de reagir filho porque depois que você dá a bala daqui pra lá esquece ninguém fica confortável tomando tiro e aí cara em vez de tu ter apoio tu tem crítica e aí vem aquelas críticas assim tá vendo delegado delegado não é tira e eu tinha 12 anos de guerra de guerra alto de resistência mais do que muita gente tava criticando ali mais pista do que muita gente tava criticando ali mais perrengue vai ver quem criticou vai 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 e aí cara é o que eu te digo o que eu tava te dizendo é por isso que veio esse assunto a crítica é muito melhor do que o elogio porque se eu fosse elogiado naquele dia ali e fosse amparado aquele dia provavelmente eu não teria recuperado o fuzil porque aquela crítica meu irmão pois é quem me falou dessa história assim me falou que o pós foi meu irmão o inferno desceu sobre a terra que se recuperou o fuzil se recuperou então cara quando eu recupero o fuzil o Carlos Lega me dá um tapa conta a história mas essa é o Carlos Lega que é secretário chefe de polícia Lega me dá um tapa nas costas e fala porra filha da puta eu sabia caralho eu falei pro secretário o secretário era amigo dele era o Roberto Sá eu falei porra que mexeram com o cara errada ainda tinha secretaria de segurança pública mexeram com o cara eu tava na cidade da polícia na época eu lembro de tudo isso que ele tá falando foi exatamente do jeito que ele tá falando os burburinhos de corredor de alguns tá porque alguns policiais te conhecem te conhecem de outras épocas te conheceram já como delegado só que o doutor Marcos é um cara que além de trabalhar ele tem que ter orgulho de falar que fez se tiver feito tem que falar que fez mesmo só que isso incomoda algumas pessoas obviamente que não é a maioria é um pequeno grupo e aconteceu do jeito que ele falou e eu 2017 eu tinha entrado de fato em 2014 eu tinha 3 anos de polícia eu falei a polícia que eu via na televisão era aquela que ia atrás que se ajudava mas tem mas ainda tem e aí eu acompanho eu falei quero ver a evolução disso aí aí veio esse momento e aí veio os personagens e aí veio as personagens que veio a personagem só mulher só mulher eu vi e você e aí aquele negócio assim lembra outra passagem do nascimento ele com a crise do caralho com o filho e aí ele tem que discursar no bop porra ele fala mas eu não tinha tempo praquilo que eu tinha uma missão pra cumprir e aí minha missão era minha reputação era minha honra e aí meu irmão a partir dali eu encontro o apoio do Marcelinho fala guerreiro cara fala guerreiro um cara que você tem que trazer aqui é o Marcelo Martins Marcelinho ô Grilo tu é chato pra caralho mas tu fala fala guerreiro você que inventou essa fala fala guerreiro é ele que fala ele ia vir aqui mas acho que teve uma reunião de última hora ele tem que ver ele é uma figura Marcelinho é uma pica e aí o Marcelinho cara é outro cara igual o Leba que eu devo muito da minha vida o Marcelinho cara em vários episódios Marcelinho era o seguinte eu era assistente da DH em vários episódios o Marcelinho virava assim ó o Aminha joga solto no campo quando da morte do Xingu da morte do Lemos ele chegou pro Baruque né abrindo um parênteses chegou assim se eu tiver mentindo você manda aí tá Marcelo ô Baruque o Aminha vai jogar solto lá na cidade da polícia eu dormia na cidade da polícia eu e o Gustavinho Gustavinho no papel que é o monstro ele era chance do DGP nessa época DGP Gustavinho no papel que é o monstro e eu na parte operacional ele é Aminha você tem liberdade de ação e aí meu irmão você encontra com os caras da Core e aí uma pessoa que eu tenho que citar dessa época do fuzil é o Erdi da Core que hoje tá na Cint teve aqui também teve aqui um agente porque pô meu irmão ele diz pra mim a gente começa a gente tem um levantamento que é um trabalho de polícia que o Oliveira sempre fala eu tenho que recuperar eu tenho que recuperar minha recuperação primeira pessoa que eu vou falar o que eu tenho que chamar o Marcos Vinicius é o primeiro que liga pra mim e fala assim cara eu tenho um álbum foda Marcos Vinicius secretário ele era da Vista Estraga já esteve aqui com a gente também Marcos Vinicius é o meio da Braga ele liga pra mim e fala assim meu irmão eu tô aqui na Vista DP eu tenho um álbum foda vem pra cá irmão porque o Marcos tem todas as críticas dele que eu também tenho essa figura que ele faz mas é um homem pra caralho e ele me liga querido também e ele me liga polícia e ele me liga e fala assim irmão vem pra cá que eu tenho um álbum foda aqui que as meninas são pica de álbum caralho a gente vai achar aqui e eu acho o cara no álbum dele tá porque tu ficou olhando pros corno do cara quando na hora da você falou tem que reconhecer o cara e eu fico lá na negacia dele e eu acho o álbum dele e aí ele fala a parte de polícia judiciária deixa comigo prepara agora o campo tinha sido na área dele e aí eu falo cara não foi na área dele que foi lá no Meier mas o cara era da área dele e ele sabia que os caras do Lins roubavam naquela região dele do Meier e da região do Lins também ali Vila Isabel e aí eu ligo pro Marcelinho falo chefe encontrei isso cara 48 horas virado praticamente em 48 horas eu dormi 6 horas e aí eu falo encontrei é isso foi sábado 7 de outubro o dia antes do aniversário da minha mãe que era dia 8 e aí quando é segunda de manhã eu falo chefe eu encontrei deixa eu ir lá ele fala meu irmão pior que o filho da puta ainda cogita né deu eu ir e ele fala não peraí cara descansa reúne a core descansa chama o pessoal da RFA que tava petralando chama o pessoal da Carles faz o negócio direito que eu vou te dar de liberdade de ação pra você ir lá e aí irmão terça-feira 6 horas da manhã a gente tá na favela e aí meu irmão é é carne de pescoço 10 e meia da manhã parte das pessoas que estão lá falam assim pô tá na hora de a gente ir embora isso não vai dar nada não já tinha um alto de resistência e aí cara eu tenho que abrir aqui um um parêntese muito importante o Erdi não é pessoa íntima minha passamos a ter amizade inclusive depois desse episódio porque a gente eram eram pessoas afastadas uma da outra né e aí meu irmão quando você fala isso pra quem tem polícia no sangue pô os caras os caras da core parecia que eu tava dando ouro pros caras meu irmão vi os olhos dele brilhados tinha todo aquele sort 3 ali que era uma pica daquela época é craveiro e parecia que eu tava dando um cara pros caras um oásis parceiro de mulher os caras meu irmão só faltava gozar parceiro a porra doutor e vão pra dentro e fomos pra dentro parceiro naquele mesmo dia a gente recupera o fuzil e a partir dali a gente só não recupera o distintivo porque no mesmo dia eles derreteram o distintivo porque a gente recuperou tudo mas porra mim recuperou tudo por quê? porque teve o Marcelo porque teve o Albuquerque que era suboperacional e porque teve o Leba que era quem mandava ali e o Leba pega períodos no Rio de Janeiro que antecedem a intervenção então você vê que são períodos extremamente conturbados que é por exemplo a morte do Xingu e a morte do Fabinho e o que a gente faz ali indo atrás caçando os vagabundos que fizeram isso e a gente consegue prender o chefe do tráfico na época do Jacarezinho nem qualquer um que banca não meu irmão porque eu tô te falando cara a pressão do tiro é muito menor do que a pressão da caneta parceiro dá mais na política que a gente vive né é muito menor meu irmão só que pouca gente sabe cara o Leba é um cara culto pra caralho foi nosso professor na Cadepol o Leba culto pra caralho ele é tão culto meu irmão que se você parar eu cara o Leba e o Rivaldo são duas pessoas assim que eu não sei por qual motivo eles me tratavam como se eu fosse pupilo e eu era delegado adjunto substituto depois assistente e eu ficava lá compadinha horas com eles e eles porra me falando das complexidades de ser chefe de polícia porra o Leba então cara que era um cara que gostava de devagar porra caralho eu ficava assim eu falava caralho meu irmão que velho louco bicho quem tá fazendo isso aqui comigo o Rivaldo mesma coisa o Rivaldo mesma coisa amigo senta aqui e assim se não fosse a força da caneta deles desse trio que eu tinha como hierarquia de bancar o Maruco é meu amigo então é mais do que compreensível ele porra caralho fizeram a convidinha contigo vai pra dentro agora o Marcelinho também amigo de longa data ele tinha uma e tem né um carinho a diferença porque eu sempre fui subordinado a ele mas por exemplo inauguração da desarme Marcelinho começou a botar meu nome eu tinha 3 anos de delegado ele fala isso naquele restaurante ali que todo mundo come da DH eu esqueço o nome que é do lado daquela boate ali restaurante self service que é do lado da na barra que é do lado da vitrine tu conhece ali pô do lado da vitrine ali tem um restaurante o pessoal da DH come ali não não agora deve ser japonês pô mas é acho que é com F o pessoal eu vou botar aí o pessoal que é da DH aí do lado ali da vitrine o pessoal come ele é um restaurante muito bom ali se observa ele sugeriu você pra desarme com 3 anos pô com a cúpula da DH na época a DH na época era subordinada da DGPE e o Rivaldo era diretor da divisão ele e o Rivaldo o que você acha que eu botava a mim na desarme era assim ele e o Bruno que é meu amigo também sempre acreditaram muito no meu trabalho desde muito novo como delegado é que você já chegou como delegado faenza faenza é que você já chegou como delegado cascudo falou que em 2012 eu não imaginava que era 2012 você é do nosso concurso daquele concurso que a gente passou para tirar você passou para o delegado quando eu faço para o delegado eu tenho 10 anos de polícia 2012 então ali em 2015 2016 eu tenho 15 eu achava que você era de 2006 ou 2001 eu tenho 14 anos de polícia então já é uma estrada já é uma estrada e o Marcelo sempre reconheceu isso apesar porra a gente também esse engalfinha pra caralho teve um episódio que você contou aqui na televisão que você falou caralho essa porra esse então ele me liga porra tu foi um babaca o caralho eu falei ah Marcelo não fode babaca o caralho porra ficou tirando com a minha cara não vou responder porra vou arquivar porra mas tu não podia fazer isso porra caralho Marcelo cara Marcelo é uma pessoa eu gosto dele por causa disso ele não não vai chegar pra você porra Rafael a gente quer gente de verdade é igual o Rodrigo o Rodrigo tu foi lá aquele negócio que tu falou pra mim ele falou isso aqui não gostou foda-se também entendeu eu tô com a caneta eu decido foi isso aqui achei errado e foi isso cara é muito melhor uma pessoa assim tu pode até na hora ficar com raiva mas do que uma pessoa que porra não foi nada disso vasilina né vasilina e por trás entendeu não tem por trás com os caras os caras é verdade vai falar contigo e é isso não gostou ah meu irmão tu tem dois caminhos gostar e não gostar se você escolher o caminho de não gostar prometeu bota a mensagem o doutor Felipe Cury mandou uma mensagem bota já chamou o cheque de forma geral nem chamamos ainda pô Felipe Cury sofreu muito também na mão do Marcelinho massacre né é vamos só ver aqui a mensagem do doutor Felipe doutor Felipe grande doutor Marcos Amin excelente delegado amigo leal não esqueço que ele fez por mim um dos momentos mais difíceis que passei forte abraço e parabéns ao Fala Guerreiro por esse episódio obrigado doutor Felipe Cury aqui a tua câmera se quiser mandar um abraço pra ele pô Felipe hoje é meu DGPE a quem a quem eu 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 devo a máxima deferência não só por ser meu superior hierárquico mas por ser a pessoa que é né Felipe é uma pessoa apaixonada pela polícia Felipe é uma pessoa que vive polícia pragmático é é é por onde desde a época que ele era assistente da 17ª ADP né é da 22 da 21 ADP de delegacias distritais ele sempre fez um trabalho de quem é dedicado né ele era se não me engano era adjunto da equipe do Carvalho Carvalho cicatriz é quando entrou na polícia e desde aquela época já se destacava né como uma pessoa dedicada e hoje já tá algum tempo né transitando ali entre cargos da cúpula não é à toa né é porque é uma pessoa que se entrega pra cacete e por isso que ele tem autoridade pra botar o povo pra trabalhar não e o povo vai porque fala assim meu irmão o cara tá indo o cara tá aí direto aí trabalhando Felipe lidera pelo exemplo lidera pelo exemplo e é cria o Marcelo é a mesma coisa meu irmão os dois pô quem é delegado do DGPS sabe o que eu tô falando quem já foi delegado do DGPC com ele DGPB sabe o que eu tô falando pô cobraram o tempo todo né tá o Marcelinho era a mesma coisa Marcelinho tá muito lento hein Guerreiro cara pô fala Guerreiro eu nem essa porra é ele é ele pô tá muito lento hein Guerreiro se eu te encontro tu dando eu sangue meu irmão porra cagando sangue o doutor Pablo Sartori conviveu muito com ele se fudendo caralho o seu tempo é se fudendo pra caralho pô tá muito lento hein Guerreiro puta que pariu hein caralho não faz nada não prende ninguém porra não tem uma ocorrência não pulo uma fogueira por causa de você meu irmão meus polícias não tão trabalhando eu sei como tá trabalhando quando eu pulo fogueira não me traz um problema não me traz um problema se eu não pulo fogueira é porque a polícia não tá trabalhando eu te botei e foi pra fazer essa mesma coisa você é um cara muito tranquilo vai embora eu falo a mesma coisa até errer chama um problemático eu tô fechando a semana eu falei pra eles a gente tá fechando a semana de feriado e toda vez eu faço a mesma piada eu falo ó quando eu tô indo embora hoje eu fui embora eu falei assim ó prepara o advogado que amanhã busca apreensão na casa de todo mundo que eu vou espalhar a porra toda vou botar a boca no trombone vai sair todo mundo preso pelo amor de Deus me dá um sordinho me dá um calmante e aí eu falo a mesma piada pra eles da sexta-feira falo meu irmão terminando a semana não tem uma fogueira pra pular não tem um problema pra resolver não tem um promotor me ligando não tem um chefe não recebi uma ligação da culpa da polícia pô parceiro vocês tão vocês tão aonde? né essa porra é DRE é narcóticos ou não é meu irmão? aqui é confusão é pânico é gritaria é parede suja de vagabundo sentado fedor fedor quando tu entra na delegacia tu entra na delegacia parceiro e tem aquela confusão armada de porra advogado pra cá doutor 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 aquilo me dá um prazer interior aquilo me dá um tesão eu passo meu irmão tô escutando ninguém parceiro vou direto pra minha sala entro aí eu entro na minha sala eu fico puta que pariu parceiro porra caralho aí eu vou lá fora de novo doutor só um minuto doutor porra aquela gritaria doutor todo respeito doutor vagabundo aquilo ali essa baixaria é o céu é o estátua da vitória é o estátua da vitória deixa eu só fazer um parêntese aqui primeiro sobre o seu relato sobre o teu filho que relato emocionante que vibração assim eu me emocionei aqui contigo e é a emoção que vem pela vibração por aquilo que queima dentro de ti porra dentro da gente cara foi alucinante depois você já tem a iniciativa de contar essa história eu botei na pauta você falou meu irmão tá maneiro a pauta como se eu não tinha vetado a história eu não sabia como você tinha lidado meu irmão não tem vergonha de falar foi uma derrota foi essa situação mas eu fui lá atrás da minha assim fui derrotado mas me levantei não deixei me abalar e fui atrás de novo e fiz a coisa acontecer então assim é muita história vamos dar uma passada agora pela tua carreira com as histórias legais que a gente marcou você sua primeira anotação foi na 27DP primeira titularidade titularidade 27DP não é muita história se a gente for falar de tudo tira a gente vai ter vai ter Marcos Amin 2 a missão 3 o império contra-ataca 4 igual o Transformer a glória igual o Transformer igual o Jason igual o Jason sexta-feira 13 na 27 quando você entrou na 27 teve uma interceptação de um barco na Bahia de Guanabara então essa história é muito maneira porque a história que precede no dia anterior mais uma vez Sérgio Inácio Ronei da Core estão todos eles de prova disso a gente passa uma madrugada Rafael antes a gente faz um planejamento foda ali perto da Guaporé pra interceptar um bonde dois carros Sérgio Inácio tava contigo no... Sérgio Inácio tava comigo na ação porque a Core tava junto Fábio Freitas e Salvadoretti junto eles podem falar muito bem a gente faz uma ação planejada exaustão porra com o tirador atirador de precisão eles vão passar aqui e aí a gente tem cronômetro o cara lá no ponto tal vai dar o sinal e aí faz o percurso sem trânsito eles demoram três minutos pra chegar aqui aquele negócio assim cara que no papel matematicamente matematicamente milimetros o papel é uma bica parceiro e aí dois carros de interceptação dois atiradores posicionados não tem como dar errado parceiro carro com oito fuzis chefes do tráfico dois carros lotado quatro cada um oito fuzis com lideranças do tráfico dentro ocorrência pra entrar pra história e aí a gente sinal três horas da manhã no carro que eu me lembro tá aí o Ronei Sérgio Inácio e mais um que eu não lembro desculpa por isso você que tá no carro com a gente eu não lembro cara tem cada história com a Core que é foda tem uma do Jacarezinho também eu falei deixa chefe deixa tá no extra que eles vão se foder não é o jornal não tá gente é o a notícia em si né porque eu tenho centenas de amigos no extra inclusive o chefe de redação lá é muito meu amigo e aí cara é a gente tá fazendo a operação é três horas da manhã dá o sinal irmão saiu daqui tem um batedor na frente um motoboy com aquela coisa de carregar baú tu fica na cabeça todo mundo quer a P inclusive posicionado no meu carro tá eu Sérgio Inácio Ronei e mais um Ronei Sérgio Inácio vocês lembrarem aí quem tá vocês me falam e aí a gente tá no carro aí passa uma moto com um cara com um baú de mochila sabe aquele baú de mochila sim pô quando o cara fala baú automaticamente eu sussi na minha cabeça é aquele baú de moto e aí o Ronei fala assim chefe é o batedor eu falei não cara o batedor é baú ele pô chefe aquela bolsa é baú nesse ínterim nesse bate meu irmão eu falei caralho aí eu olhei eu olhei assim aí ele falei caralho porque que eu não te escutei ele pô chefe acontece e aí você simplesmente se fodeu né e aí eu volto pra delegacia eu tô indo embora na delegacia eu o policial meu pra literói que é literói meu camarada meu sócio amanhecendo já e aí ele fala assim cara tá tendo uma guerra lá no Babilônia na Zona Sul e e ele pesca e pô meu irmão eu tô vendo a movimentação ali esses barcos tão levando armamento pra lá eu pô parceiro como é que tu tá sabendo essa porra ele tá levando tá levando tá levando tá levando tá levando falei pô meu irmão e você tinha acabado de ser uma derrota né meu irmão de campana pô tu vai arriscar um negócio desse desacreditado né tu vai arriscar um negócio desse vai parceiro vai porque porra tá no jogo tá no jogo e a gente vai arriscar beleza meu irmão onde é que foi mesmo qual foi o município Itanguá não não Itanguá aí foi na Bahia de Guarabara foi na Bahia de Guarabara Praia Vermelha e aí meu irmão monitora os carros que a gente conhece todo mundo meu irmão saiu um cara estranho daqui de aquele canal ali da Maré é o nome esqueci o nome dele saiu um barco estranho aqui mano com os malucos que pô com certeza é do tráfico com certeza é com certeza é porra aí sai a minha equipe de jurujuba parceiro olha isso onde é que eles estão indo pô eles vieram para a direção aqui aí o outro barco seguindo eles foram para a direção a Praia Vermelha e aí chega na Praia Vermelha procura 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 eu tava achando eu tava achando que era Babel de Guanabara do lado de lá lá na Praia Vermelha ele subiu aquele voo ali pra entregar a arma pra quem tava guerreando ali no Babilônia no Chapéu Mangueira e aí porra outros detalhes que a gente sabia da informação que a gente não vai passar né a gente sabia que tava tendo meu irmão eu sei que o motorista que não era a polícia do barco ele vira e fala assim pô tem um barco ali olha os meus polícia pô tem um barco aonde caralho cara tem um barco ali cara pô tudo escuro irmão Babel de Guanabara os caras tem um barco aonde cara meu irmão olha a luz da Praia do Flamengo olha os caras tá olha como é que ela some e aparece olha os caras pô o barco quando passa vai passando na frente da luz vai passando na frente da luz só que eu sou barqueiro que sabe dessa porra olha os caras caralho vamos naquele barco ali chegou lá eram seis fuzis os caras os caras mergulhavam pra pegar o fuzil que os caras jogavam o fuzil pra devolver como é que vocês foram até o barco quanto barco outro barco aí vocês deram tipo pirata tipo pirata mesmo não e aí os piratas são males ali ninguém nega socorro e aí o barqueiro fala deixa comigo deixa comigo o barco olha o papai pô tô aqui tá entrando água aqui não sei o que pô não tem não sei o que aí o cara pô tem aí e aí os próprios vagabundos falam assim meu irmão não para não o cara pô aí o barqueiro fala pô eles vão desconfiar é praxe parar fica acredita em mim pô quando encosta os polícias já te fuzil né para 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 e tudo filmado e aí cara eu tô numa festa de aniversário da filha do Cristiano mas conta só qual foi o resultado dessa seis fuzis cinco pistolas uma bolsa de granada tudo ia alimentar o tráfico na Babilônia ia alimentar a guerra tava tendo guerra na época da Rocinha e tava brigando ali Babilônia chapéu Mangueira com pavão pavãozinho que era uma guerra na Zona Sul eu lembro porque a Rocinha tinha mudado de facção tava uma guerra na Zona Sul a Zona Sul tava em guerra e aí eu tava numa festa o chefe de polícia era o Rivaldo e o subchefe operacional era o Gilberto pô gente pessoas que eu tenho acesso total e aí eu tava numa festa e eu recebo isso e o Leslie tá do meu lado Leslie eleitão e o desgraçado pega aquilo ali no telefone paf o G1 e aí o Gilberto me liga fala pô maninho tudo parabéns a mim eu falo o que que foi chefe é eu sou pelo G1 o que que você fez uma ocorrência maravilhosa né falei pô pelo G1 chefe acabou de acontecer é aí ele segura o link aí eu porra só amigo que te fode né cara o inimigo não te fode tu não dá oportunidade né e aí eu pô chefe foi mal cara esse desgraçado tá aqui e já colocou aqui pra aquela lança de furar e aí porra se você pesquisar Bahia de Guanabara tráfico de armas e drogas é a primeira ocorrência que aparece é a única ocorrência de apreensão na Bahia e é uma ocorrência do caralho que é uma ocorrência de persistência você é uma distrital né sim é uma ocorrência de persistência e a gente tinha acabado dando tiro na água literalmente virado a noite os caras da Core estão de prova disso porra Salvadoretti Ronei Sérgio mas faz parte faz parte é o nosso rockball boa né não vence a luta quem mais bate mas quem aguenta mais é quem mais levanta na vida é assim é quem mais levanta que chega lá não é quem quem vence mais é quem mais levanta tem esse caso aqui quando você tava na divisão de homicídios sobre o esgorjamento de uma senhora tecnicamente primeiro explica pro nosso o que é esgorjamento a gente imagina que é uma coisa muito ruim é quando você a pessoa acha que é degola degola é o corte você corta aqui essa parte da garganta da pessoa degola é quando arranca a cabeça é no bairro de classe média a gente é assinado por um homicídio dentro de um condomínio e aí assim que a gente chega no local cara a família muito abalada a filha e depois a filha faz uma carta muito emocionada pra gente essa carta é público horas trabalhando porque eu uso aquela fala ali daquela familiar que 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 expõe a sua dor pra incentivar a minha equipe e a minha equipe da DH cara modéstia a parte era muito foda né tem um garoto hoje que é policial federal que é o Renato Salgado que porra era 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 diferenciado demais tinha o Douglas que hoje trabalha no tribunal da justiça federal que porra Douglas Costa que era um animal também porra o pobre Pedro Cassudé o Leonardo o Tarragol hoje que é o que é o operacional da Core cursado instrutor da Core o Ronaldo que hoje está aposentado uma perda incrível pra polícia enfim é citar nomes aqui Renata Guaraciaba citar nomes aqui você acaba esquecendo né Rafael Guiga você acaba esquecendo o nome das pessoas mas faço questão de citar porque era uma equipe diferenciada e depois de ouvir 21 pessoas em 24 horas antes de dar 8 horas da noite no término do plantão eu dou voz de prisão o zelador do prédio o zelador que matou a mulher que foi quem assassinou a mulher qual a motivação e a primeira ele era estuprador ele estupra ela e mata ele já tinha caso de estupro quando ela tinha sido condenada por estupro já tinha estuprado uma funcionária que avisa a síndica mas é desacreditada e a gente vai atrás dessa funcionária acha ela toma o depoimento dela ele é indiciado também por esse estupro além do homicídio o primeiro suspeito é o namorado dela ela é recém separada é uma mulher de 40 anos e o namorado dela deixa ela 2h40 da manhã e a partir daí ela some no prédio e é achada dois dias depois na casa de máquinas do elevador esgorjada e com sinais de violência sexual e aí o primeiro óbvio é ele o namorado depois o marido né porque acabou e aí a gente vai puxando o fio meu irmão e nos detalhes a gente vai pegando a atuação do zelador né um detalhe o cara quando chega diz cara eu deixei ela na porta e eu falei você esperou ela abrir você esperou ela entrar aí ele para e fala assim esperei mas engraçado a porta já tava aberta ele falou é é perdão eu esperei ela entrar sim ela entrou e o porteiro tava é abriu pra ela entrar e aí a gente fica vendo na câmera entra logo depois uns 30 minutos depois uma mulher e a gente identifica essa mulher e a gente vai atrás da mulher é a segunda pra estar depoimento aí ela vira e fala assim eu cheguei era 2h40 eu cheguei 3h10 e tinha um negócio engraçado tinha uma toalha macetando a porta pra deixar a porta aberta e o porteiro não estava e aí ela abre essa porta e deixa macetado do mesmo modo quando ela tá saindo o porteiro sai todo suado e ela pergunta onde é que você tava eu falei pô eu tava no banheiro pô né é compreensível que ele estivesse no banheiro todo suado passou mal na barriga só que aí já desconfia já desperta a nossa desconfiança porque a mulher teve violência sexual e foi esgordada e foi encontrada na casa de máquinas então ela foi arrastada até lá e aí a gente começa a pesquisar a pessoa a pessoa tem histórico de violência sexual a gente descobre esse histórico dele lá no próprio prédio de estuprar uma colega de trabalho e aí a gente consegue elementos né o exame a gente percebe marcas nele de luta de defesa porque a gente vai até ele ele já tá de folga e a gente consegue elementos pra dar voz de prisão pra ele ainda em flagrante no final do plantão um caso que marca bastante mas acho que um caso que 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 seria que não tá aí na pauta que eu esqueci né eu falei pra você que a gente ia lembrar de caso que eu lembro da Core e essa mesma época da Rocinha cara a gente recebe uma informação lá na usina né bairro usina de que traficantes entravam pela mata e iam até a Rocinha pela trilha e muitos deles estavam acampados nessa trilha que dava na Rocinha e aí cara mais uma vez né o voo com o Marcelo que comprava todas essas 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 loucuras chefe tem isso aqui você vai dizer irmão tu precisa de que? cara eu preciso de um de um de uma equipe lá da Core pra fazer essa vai lá fala com o Rodrigo o Rodrigo outro louco o Rodrigo falava assim pra mim a mim só me avisa pra se alguém me perguntar eu saber mas a Core é tua ele falava literalmente isso Rodrigo Oliveira eu sou fã mil vezes esse é é brabo é elevado é mol né é o mol mol de brabeza 10 elevado a 23 né de brabeza e aí a gente faz isso vai lá na na usina anda uma hora e meia da trilha obviamente não acha porra nenhuma volta uma hora e meia e aí quando a gente tá voltando cara o Bernadio eu, o Bernadilson o Pereira e o Pachequinho a gente tá voltando e e eles falam assim pô doutor tem um local ali que é tranquilo a gente consegue entrar né e e e e não tem estresse nenhum falei porra beleza só que a gente tá andando cara seguindo pra cidade da polícia e a gente percebe um carro suspeito a gente indo ali pelo bloco do ar e porra esse carro o jacaré tá desse lado esse carro vai entra numa rua pô uma rua residencial e a gente vai atrás desse carro pra abordá-lo e aí chega em determinado local cara tá tendo uma festa no meio da rua um baile funk e aí os caras falam pra mim faz o que doutor eu falo pô meu irmão vai normalmente dá a volta ali na praça e vamos embora pô quando a gente dá a volta na praça cara tem quatro caras de fuzis na praça e aí ele faz o que? faz nada não tem condição de a gente fazer nada muita gente na rua pô quando a gente tá dando a volta uma moto para e enquadra a gente pô a gente todo mundo dentro de uma viatura descaracterizada todo mundo equipado e aí meu irmão a moto marinha x-fal farolzão farolzão na cara o carona com duas pistolas e o motorista e aí meu irmão o Bernardilson com o fuzil dele eu do lado dele atrás de mim o Pereira e atrás dele o Pachequinho e aí o Bernardilson fala assim desce doutor e aí quando ele fala desce doutor as quatro portas fazem assim ó abrem quando as quatro portas abrem começa o queimatório de fogos de Copacabana tiro pra caralho eu ganho uma porrada nas costas que eu acho que é tiro e aí eu procuro um abrigo que não é um abrigo na verdade é uma parede que eu falo porra vou encostar na parede que de trás não vai vir agressão eu vou ver o que tá acontecendo encosto na parede tiro pra caralho o cara da moto dando tiro troco o tiro com ele em cinco minutos tá tudo revirado a gente consegue nesses dois da moto o dois ficam baleados um vem ser neutralizado o outro é preso três mandados de prisão arma apreendida droga pra cacete apreendida artefato explosivo apreendido e o Pereira vem andando pra mim e fala assim doutor tô apegado fui depor pouco tempo isso pra um dos caras que sobreviveu doutor tô apegado tô apegado tomei um tiro cara o Pereira levanta assim o colete dele cai o projetil ele toma um tiro no carregador e no colete aquela porrada que eu tomo é o Pereira tomando tiro ele cai em cima de cima não ele não chega a cair ele toma o tiro e com impacto ele cai ele dá uma porrada em mim é assim meu irmão e aí já sai no jornal pô policiais tão mantendo pessoas em cárcere numa festa mais de 80 pessoas não sei o que o Marcelinho me liga de madrugada caralho meu irmão o que que tu tá fazendo aí meu irmão dentro do jacarezinho eu falei chefe não tô dentro do jacarezinho não eu tô na rua do outro lado ele aonde eu pum mandei localização ele falou caralho cara o que que tá acontecendo eu falei me montou uma festa no meio da rua com um negócio de fuzil e o carro que a gente tava indo atrás era de vagabundo indo pra festa e a gente falou caralho e a gente tava indo fazer uma outra coisa em outro local pô Nouto tem uns caras aqui que andam armados que assaltam não sei o que dá pra gente pegar mole ali e a gente ia passar pelo buraco de Lacerda né eu acho salvo engano era até naquele naquele condomínio ali de de veteranos que fica do outro lado perto e aí meu irmão acabou que a gente entra numa confusão monstro que acaba dando certo não teve ninguém baleado teve nove presos ocorrência e a do menino foi tranquilo foi superficial não não teve nada o Pereira acabou que não teve nada Pereira é mas essa notícia veio da onde essa notícia que vocês estavam mantendo pessoas em cárcere privado sai no jornal tu vê como é a desinformação na verdade é narrativa e muita gente compra a narrativa e muita gente compra e ali teve uma ocorrência com nove presos granada pistola droga pra caramba a festa tinha droga sendo vendida no balcão como se fosse feira menor pra caramba tinha criança de 13 anos na festa meu filho tem 12 entendeu então responderam corrupção de menor tráfico de drogas porte ilegal de arma uma ocorrência que foi feita a gente foi começou de um jeito terminou de outro começou de um jeito terminou de outro graças a Deus tudo bem pode ir tá no ar aqui já tá pode falar fala rapaziada olha só a gente teve uma instabilidade o que acontece é cara a gente tá com com um público aqui ao vivo bem grande e a conversa tá pesada o assunto tá bem bacana convidado pesado então a internet não aguentou o nosso convidado de peso a gente aproveitou o momento aqui o Romulo foi pegar um café o doutor Marco foi ali no banheiro rapidinho mas tem muita história pra contar ainda agradeço muito a audiência de todos vocês tá incrível se puder curtir quem não curtiu ainda dá essa curtida aí pra gente trazer relevância pro vídeo aí isso ajuda na inteligência artificial lá do YouTube a divulgar o nosso vídeo outra coisa também se você não é membro do nosso nosso clube de membros tá aberto aí a inscrição você vê que tá do lado aí do negócio seja membro então você pode ser membro silver ou membro gold a gente vai tá show a gente vai tá disponibilizando conteúdos exclusivos no nosso clube de membros também pra você fazer parte da família ajudar o canal a se manter ajudar o canal a tá aí no ar né cara é sempre uma guerra pra gente que tá aqui não só a parte de trabalho de conteúdo e tudo mas toda a parte também logística de financeira também pra gente tocar o canal então vai ajudar muito o nosso trabalho e ter acesso a esse conteúdo exclusivo que a gente vai disponibilizar pra todos vocês e só mais uma coisa doutor Marcos a mim voltou acho que eu vou lá agora pô Romulo tá comendo galera aproveitou essa estabilidade da internet mas estamos de volta vamos lá doutor vou perguntar aqui esse caso aqui vamos ver aqui DH família assassinada dormindo como é que foi esse caso cara esse foi um caso assim muito emblemático é um caso inclusive em julgamento ainda e a gente teve teve uma eu já era assistente né eu não fiz local e aí foi até a Fernandinha que fez local Fernanda Noetem e aí no local cara foi um casal morto na cama na verdade o pai a gente encontrou o pai com as mãos uma mão no tornozelo da filha filha de nove anos morta dormindo com o braço quebrado a mulher dele na cama todos eles com dois tiros na cabeça sinal claro de execução sumária e o pai meu irmão local de magia negra né local de magia negra com dentes o ambiente tinha umas coisas de não é com dentes magia negra de dentes e aí como é que é isso magia negra de dentes a magia negra que envolve dentes de humanos em local de morte é tanto pelo é por rapaz aquela religião que tem os que espeta os bonequinhos voodoo tanto no voodoo haitiano quanto na quibanda quibanda tem a umbanda o candomblé e a quibanda quibanda é a parte da magia negra tanto no voodoo quanto na quibanda ela diz respeito a escravizar aquele que morreu e questões de propriedade e aí um local eu fiquei 11 dias nesse caso foi tipo o caso do meu fuzil foi tipo o caso do meu fuzil fiquei 11 dias nesse caso direto e aí o doutor Wilson Ferreira também hoje o Wilson Palermo professor Wilson Palermo doutor em direito pela UERJ a Fernanda Noé tem e as nossas equipes a equipe do doutor Fábio Baruco o Fábio Baruco foi comigo para a Saquarema titulada delegacia numa cesta de carnaval para pegar os autores então é um caso que mobilizou muita gente lá o pai ele toma dois tiros na cabeça dormindo na cama e a força de pai dele faz ele se rastejar e morrer segurando o tornozeiro da filha então eu tenho umas fotos assim que são então assim para você ver o que é a força de um pai força sobre-humana de um pai dois tiros de 380 na cabeça e aí irmão ele depois de de 11 dias a gente consegue chegar na autoria tenho depoimentos até hoje gravados faço questão de ter esses depoimentos aqui gravados de todos eles dessa barbárie que ocorreu ali em São Gonçalo por causa de questão de herança e uma das pessoas que estava envolvida era simplesmente por sadismo simplesmente por desprezo à vida humana casos fortes na DH cara a gente tem um caso na DH vocês pegaram os autores pegamos os autores todos eles presos a gente tem um caso na DH também cara que até o Tarragó é o próprio Richard também que está comigo hoje por uma relação a outro caso de cara quem trabalha na DH eu bato palma irmão porque as histórias por trás de cada homicídio tem cada história assim que é o pior do ser humano é o pior do ser humano cara e você conhece também a tristeza do ser humano esse do Tarragó por exemplo que ele fala pra mim que pra ele também não dá é uma criança recém-nascida que é abandonada na BR dentro de uma mochila e morre de frio de inanição porque foi abandonada o Richard também fala que pra ele já deu quando uma criança de 12 anos de zona rural de Itaboraí o pai dela o pai dele é assassinado pelo tráfico de drogas por pessoas que ele viu crescer porque ele não admitia tráfico de drogas naquela região e ele enfrentava aquelas crianças que ele viu crescer que viraram marginais eles matam e enterram o pai de uma criança de 12 anos a criança vai e procura o estado reiteradamente o pai dele é dado desaparecido e aí Rafael depois dele três dias procurando ele encontra o pai e desencava o pai com a mão caramba e chama a polícia e mostra onde o pai estava enterrado e aí ele prestando depoimento pro meu policial o Richard que é um dos caras mais cultos que eu conheço que me corrigiu aqui disse também que berço da revolução da revolução liberais é a Inglaterra de 1688 quase 100 anos antes ele chega pro Richard eu o Richard e o Kilner que hoje é delegado no Pará mais um cara que diz que eu despirei ele ia ser delegado tira brabo 849 não passou por pouco nessa prova tá delegado no Pará e aí ele vira pro Richard e fala você tem oréu aí é o Richard que fala tem alguns ele é meu pai era meu herói e agora meu herói morreu parceiro pra quem vive na DH pra quem trabalha na DH tem que ter muito estômago e aí o Richard que é um policial cascudo cheio de áudio de resistência que enfrenta qualquer vagabundo vira pra mim e fala assim pô parceiro desculpa mas pra mim já deu eu não banco isso aqui não eu tô foda vou pra outro lugar não fico na DH não então o cara o cara que tá na DH irmão ele é um cara que você tem que respeitar porque de trás por trás de cada morte daquela ali irmão tem história por trás que meu irmão é difícil você não absorver entendeu você conseguir tirar o seu lado humano conseguir digamos assim anular o seu lado humano pra poder conseguir realizar seu trabalho com profissionalismo é meu irmão e assim você vê essa história cara pra uma pessoa muito humilde de 12 anos que era já um homem e a pessoa de roça pra quem conhece roça sabe que roça o cara amadurece muito rápido já vai pra lavoura não é igual o meu filho de 12 anos meu filho é um pré-adolescente é um adolescente o moleque era um homem já de 12 anos literalmente e por maturidade dele meu irmão ele achou o pai desinterrompado com a mão de vagabundo que ele o protege parceiro que ele o chama de vítima vagabundo que matou o pai dele por causa de tráfico de drogas e tem vagabundo que protege falando que é vítima da sociedade a vida não vale nada pra esses caras vai se porra vai se fuder vai se fuder mesmo ADH assim como as centrais de flagrante a Rio de Janeiro afora são escolas que preparam o cara no início eu não entendia muito bem porque eu tinha que ser lotado numa central de flagrante enquanto alguns privilegiados eram lotados direto em algumas especializadas na verdade eles perderam uma experiência que você adquiriu o que tem volta exatamente você aprende a lidar com o cara do jeito que ele é o vagabundo fica cara a cara com ele ali apresentado pela PM acabou de ser preso ele tenta te enganar ele tenta fugir ele mente ele tenta dar o pinote ele tenta é uma experiência que o baralho voando eu falei pros meus colegas principalmente os que são mais experientes é e é chato né cara você pagar etapas eu falo isso muito com meu filho também porra é chato pra caralho tu pagar etapa cara e as vezes você acha porra eu não preciso pagar essa etapa cara mas é uma etapa muito importante de se pagar é pro delegado ali é muito importante você tá naquele calor dos fatos entendeu cara o senhor mesmo ficou um tempão no gel não ficou fiquei quase quando o senhor fez o curso agora era gel eu fiquei quatro anos e meio na DH um ano e meio como assistente fiquei três anos no plantão e se aprende muito ali primeiro que você no plantão principalmente no plantão de DH mais do que distrital você forma ali uma parceria muito grande porque a DH é o tipo de delegacia que eu gosto que é a core é você acionado eu já passei oito plantões seguidos zerados na DH vagabundagem respeitava minha equipe na DH a gente era pica eu me lembro do primeiro caso que a gente já com uma estrada já de DH o primeiro caso que a gente não conseguiu um elemento mínimo pra dar pra investigação de continuidade porque tudo a gente fuçava parceiro e os moleques que eram meu primeiro plantão de DH flagrante de homicídio tem estrela também primeiro estrela do polícia você fala assim ele tem estrela não é que ele dá sorte estrela é quando o problema vem no dia dele então isso pra gente é estrela quando a gente tem um problemão no nosso dia que a gente pode trabalhar eu gosto assim eu tem casos emblemáticos que eu não vou citar aqui porque já são batidos mas tem casos emblemáticos assim que eu que eu falo porra por que que não caiu comigo porque é maneiro pra caralho você ser desafiado é a parada é o que te faz tá vivo é o que te faz sentir vivo principalmente o trabalho que você gosta você cair uma parada no teu colo que é uma parada assim caralho meu irmão que desafio é assim é bolubulica ou você vai ser execrado se você não resolver ou você vai ser exaltado se você conseguir chegar é ter êxito não e isso cara é o que te motiva mano entendeu pô rotina cara cara respeito muito e é necessário pra caralho né que a nossa vitrine ninguém fala mal da polícia civil ninguém fala mal da polícia civil de atendimento nossa vitrine é o atendimento e e e a gente é é historicamente peca com isso não porque todo mundo pega o problemático o que não é aproveitado e quer jogar ele no plantão e a vitrine é a polícia civil não tá e você abandona o cara lá que abandona cara eu cheguei na 27 dp eu comprei um filtro de água daquele de galão sai irmão água gelada e quente pro plantão ô parece que eu tinha dado uma casa pros caras pô é sacanagem né lógico que tem problema pra cacete entendeu e tu mostra pro cara cara as vezes o cara tem mais tem mais trabalho pra deixar de fazer um registro do que fazendo um registro essa mastéria eu nunca entendi caralho meu irmão fala irmão tu vai gastar 20 minutos fazendo esse registro porra doutor mas aí ele quer usar a polícia caralho meu irmão o que que tu tem a ver com isso irmão tu vai responder um problema por causa disso tu acha que alguém vai peitar o problema você é procurador da polícia tu acha que alguém vai peitar o teu problema por causa disso irmão é tu tá abraçando um problema que o teu não é teu irmão faz a porra do registro parceiro trata o cara bem eu sempre falava isso na 27 que foi a única distrital que eu tive mas meu irmão você tá na razão cara o cara já chega com um problema entenda isso é ele já chega com um problema ninguém procura a delegacia é ele não tá com ânimo assim porra acabei de ganhar na lote irmão senta aqui polícia puta que pariu aqui a delegacia pra te contar te contar que porra meu filho acabou de passar na faculdade irmão porra ele falou porra meu irmão eu fui plantonista da 35DP cara vocês tão reclamando de que vai estudar estudando é estudando pra delegar é isso aí plantonista lá na 35 ele falou meu irmão eu tinha filosofia duas coisas que eu aprendi com ele eu tinha duas filosofias lá na 35DP uma eu tenho que ficar 24 horas aqui irmão então se eu fizer real o tempo passa mais rápido tu vai ficar 24 horas eu não vou te liberar ele falava eu não vou te liberar ninguém vai te liberar tu vai ficar aqui 24 horas faz o R.O. cara o cara vai ficar feliz com você vai te jogar um karma legal e outra coisa que é fubazada essa parada me irritava pra caramba um fubazada que eu também não tenho perfil de uma fubazada do caramba e eu fazia mas eu ficava puto ele sabia que eu ficava puto e ele me chamou no gabinete Romulo chega aí fala pro tio irmão essa mesa aí é feita de que cara aí o madeira é ele já viu super gêmeos ativar parceiro quando tu chega aqui nesse plantão cara super gêmeos ativar não tem sentimento cara não fica guardando isso dentro de você senão tu vai adoecer cara faz o R.O. tá tudo bem não beleza tá sangrando ok vamos resolver vamos chamar o médico tu tem que parar de se contaminar com o plantão aí eu aprendi a ser plantonista com o doutor Sérgio não e assim eu falava pro autorista cara o cara tá chegando com um problema então ele chega tudo bem senhor que eu posso te ajudar cara você tá na razão e você tá e a lei tá do teu lado se o cara se exceder senhor se acalma vai lá pra fora a gente vai fazer o seu registro mas se acalma porque aqui o senhor tá na delegacia de polícia o senhor entra na igreja gritando o senhor entra no fórum gritando então você calma e aí cara você tá na razão de se o cara continuar você dá voz de prisão pro cara meu irmão agora porra caralho porra porra o caralho o que meu irmão cara tu vai entrar num atrito com a pessoa até aquela coisa foi assaltado eu tava ali passando mas o que tu tava fazendo essa hora passando por ali aí já é o culo da loucura mas tem mas tem particular que entra realmente e cara você tem que entender o cara tá com problema caralho entendeu você é a última esperança você é a última esperança dele então você meu irmão calma se mantenha calma porque se ele sentir segurança em você parceiro sentir que você é um ponto de solução pode ter certeza que ele vai começar a te tratar bem pra caralho e aí é uma psicologia e você precisa conquistar isso e tem cara que é mal intencionado mesmo e tá ali pra te esculachar e aí mesmo tu dá voz de prisão você vai perceber tu vai dar voz de prisão pra ele e eu vou bancar e ele vai ficar preso até assinar o termo de compromisso é flagrante ah é G-Crim G-Crim depois quer assinar o termo de compromisso até assinar o termo de compromisso é crime normal isso só assinar flagrante tá na lei então calma parceiro calma relaxa a lei tá do teu lado só que a gente sempre negligenciou isso toda e qualquer equipe que chega no local se você olhar o que ele não quer tá no plantão e aí porra destrata o cara pô como é que o cara vai trabalhar assim irmão quem quer ser trabalhando trabalhar bem destratado porra tu dá condição mínima pô os caras não tinham ar-condicionado funcionando a delegacia era moto e caça-níquel amontoado cara um ambiente confuso de trabalho como é que tu vai chegar tu vai ter qualidade não pô pelo menos deixa o lugar limpo pô pô lugar com uma água limpo o cara pô tem uma água um banheiro limpo pro cara usar pô porra não é muita coisa irmão não entendeu não é porra é o mínimo e aí sim você cobrar do cara e outra coisa irmão teve algum desvio alguma falta disciplinar o remédio é bico irmão isso é errado pra cacete na instituição pô pô dá um bico dá um bico nele dá um bico meu cacete porra instaura a sindicância caralho vai jogar o problema pra outra delegacia não o problema não vai ser da polícia civil irmão tem que instaura a sindicância meu irmão eu falo pros meus colegas pô que bale é bico tem que instaura a sindicância meu irmão pô mas sindicância é foda o cara vai ficar sem salário o problema não é meu mas tu leva o problema manda o problema lá pra aquele outro colega porra que amigo é você entendeu cara tu não tá ali pra tirar o salário do cara mas também tu não tá ali pra ficar passando a mão na cabeça e nem dar bico é punição geográfica meu irmão olha só irmão não tá legal isso aqui não muda faz assim não tá maior pra você procura um lugar se fizer de novo vai dar ruim faz de novo sindicância fez uma falta que não tem nem como dar ideia sindicância é sindicância verdade doutor deixa eu te fazer uma pergunta tem um episódio assim que você participou muito de perto foi um episódio muito triste pra todos nós da polícia civil queria que você contasse pra gente a sua ação naquela operação do do jacarezinho você já estava na época era decode na época era decode era decode aqui a DREA só mudou o nome e a gente era a primeira grande operação o senhor estava ali há quanto tempo quando isso aconteceu? meses meses uns dois meses dois meses o senhor já conheceu o André Frias conheci o André Frias de outros episódios já tinha operado com ele cara quando eu entro e pouca gente sabe disso quando eu entro na delegacia um amigo meu delegado fala assim cara não deixa o André aí não tira o André e tal e aí eu não me empreguendo pelo ouvido eu fui atrás do Kleiber que é amigo dele trabalhou com ele que ele confia 100% esquece e aí mas por que ele não queria que o André fosse? não queria que o André ficasse não queria que ele ficasse na equipe bom vou te falar um negócio a DRE é uma delegacia muito sensível a Narcóticos é uma delegacia muito sensível dois terços da Narcóticos de Nova York foi presa então é uma delegacia muito sensível eu sei disso eu sou uns 60 homens lá e eu sou um delegado que banca polícia pra caralho mas eu fiz a Operação Calabar por exemplo que era de policiais que eram ligados ao narcotráfico quem pula de lado eu não admito eu bato na porta e vou prender a minha equipe sabe disso o Cristiano fala isso pra minha equipe aqui a gente vai até aqui a partir daqui um vagabundo não tem negociação não tem ideia com vagabundo principalmente com vagabundo no tráfico de drogas por isso que a gente tá lá e aí cara você entra no lugar você fica com as pessoas de confiança me falaram do André eu fui atrás e aí ele sabe dessa movimentação e ele vem falar comigo ele com a equipe dele que hoje é uma das equipes que mais prende que é a equipe do Davi a equipe do Anderson a equipe que a gente chega e já tá lá e os moleque trabalham pra caralho Felipe os moleque novo braço moleque são braço Davi que trabalhou com a gente na Dry e aí ele pede uma audiência comigo né pra falar comigo ele fala pô doutor o senhor me conhece da pista me conhece pessoalmente mas é o que eu posso garantir sou homem e sou honrado e a minha linha é tua a gente é a mesma coisa com o senhor e aí meu irmão ele fica lá na delegacia e realmente fica e apresenta trabalho dois dias antes desse ocorrido ele faz um flagrante e fala com a esposa dele pô o doutor Amin me elogiou publicamente na delegacia e isso pra ele foi você vê a importância assim que a gente tem né cara a gente igual artista igual jogador de futebol polícia é o sonho de muita gente né e a gente é o sonho de muita gente então a gente muita gente tá assistindo a gente aqui quer ser polícia tem a gente como referência pô tem o Rafael tem o Romulo tem o Amin isso é maneiro pra caralho e você ser assim dentro da polícia o polícia se sentir valorizado porque você fez um elogio pra ele pô isso é gratificante pra caralho na tua profissão né e o André era um cara vibrador assim e naquele dia cara a gente entra pra uma rua eu já operei muito no Jacaré só que naquela rua eu não tinha operado ainda conheço mas não tinha operado ainda e a gente entra pra uma rua a rua principal ali do Jacaré que dá ali no lixão próxima praça 15 ali no fervo dos caras e a gente se depara já com a primeira barricada e o blindado já começa a ser alvejado e aí o Cristiano tá de fiel ele fala ó a agressão tá ali na direita posiciona o blindado e a gente vai sair pela esquerda e aí a gente eu falo cara vamos sair pela direita porque a gente sai colado né é uma linha colada a agressão e fica mais difícil do que diagonal ele cara não dá porque aqui não tem pelo lado direito não tem é é abrigo então a gente vai ter que sair por ali não tem jeito e aí sai primeiro o Losada que porra cara é um puta policial tá afastado por questões médicas coroa sai o Castilho e aí saiu o Will saiu o Marcelos saiu o Rocha excelente policial também o Anderson o Davi o Cristian o Cristian o Cristian sai depois o Davi o Farley é sai gente uma patrulha e aí cara como eu sou o terceiro a sair o Losada e o Castilho dois coroas coroas mesmo ganham o primeiro dente ali um dente né como se fosse uma 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 pilastra assim um portal de um de um bar que é um dente pra fora tem uma palio eles se abrigam ali e já começa tiro bem no outro deparo deles ali no dente e aí eu falo pra eles ó a agressão tá aí aí o Castilho faz assim tá abrigado eu vou dou a volta no palio e na na traseira do palio tem um poste não sei se o Marcelo já falou isso pra você já ele contou aqui e aí eu paro do lado do ganho um ângulo porque eles estão né sendo alvejados estão atraindo a atenção do atirador eu imaginando que era um atirador e aí eu ganho um ângulo pra tentar vir de onde tá vindo a agressão pra tentar acessar cara e aqui tem um poste meu irmão vem um tiro colocado de lá e bate no poste e bate tão perto da minha cabeça e aí eu acho engraçado quando o operador fala assim quando vem o tiro o barulho do besouro e aí que é irmão tudo respeito o barulho do besouro eu tô dançando é mole o pica é quando faz assim ó do teu lado meu irmão que você pensa que o tiro tá vindo tá indo daqui pra lá só que o tiro tá batendo do teu lado aí que é pica quando vem estilhaço de pedra de poste aí que é pica porque quando tá passando o besouro tiro a 5, 6 metros de você e o besouro canta pô irmão quando o cara tá a 60 metros de você ele te dá um tiro aqui de 60 metros se tu olhar a geometria da parada ele errou por segundos o ângulo o Marcelos falou que teve um momento que ele e ele não e esse momento porque eu acho cara eu não me mexo porque eu acho que é um tiro daqui de tão alto que é aí o Marcelos me puxa e falou caralho doutor quando eu olho o poste outro tiro pau no poste eu falo caralho meu irmão aí eu falei ó tem sniper aí irmão tão botando colocado e aí eu vou passo eu e Marcelo e aí tiro comendo os caras dando tiro pra caralho da gente a gente até ali tiro nenhum e aí desembarca o Cristiano de G3 aquele estilo dele fala porra caralho vai ficar todo mundo encarnelado aí falei caralho meu tu tá vendo que ele tá dando tiro pra caralho irmão vamos ver se eles estão dando tiro pra caralho mesmo e aí ele dá um cavalo no corredor parceiro até o poste na frente e aí quando ele dá esse cavalo no corredor ele já dá um carregador inteiro de G3 no poste e aí quando ele dá esse carregador de G3 o Lozada e o Castillo já avançam pra frente dele e o Lozada ganha um poste na frente meu irmão caralho o Lozada fica numa merda monstra que aí cara eu acho engraçado quando eu falo do besouro irmão eu tô vendo tudo de trás quando vinha essa levada de tiro o Cristiano onde ele tava o poste era branco ele sumia pô eu tinha que tá com a câmera aí o Nego tá falando de câmera eu queria tá com a câmera que o STF quer agora essa imagem tá rolando aqui ele sumia de tiro e aquela poeirada que sumia a poeirada do poste branco parceiro cara o Cristiano ele fica com com estilhaço de arma de projetil que ele só vê quando a gente chega na delegacia todo queimado de projetil e aí a gente avançando meu irmão o Cristiano dá três carregadores de G3 e bom foi isso que eu encontrei em a gente desembarca seis e oito seis e sete a gente desembarca seis e quinze eu mando aquele áudio que sai na televisão que os policiais estão baleados são sete minutos o tiroteio intenso o Cristiano dá três carregadores o outro policial dá quatro carregadores a gente dá mais de quatrocentos tiros a gente dá mais de quatrocentos tiros em sete minutos em oito minutos essa é a realidade do Rio de Janeiro que as pessoas não conhecem a gente tinha que estar com uma câmera ali e aí o Castilho avança o Bolsado avança o Rocha avança pro lado que tá o Castilho na mesma calçada só que mais encostado o Fagundes avança o Cristiano abaixa em três apoios o Fagundes entra por cima do poste e aí é o momento que eu e o André tentamos progredir quando eu e o André tentamos progredir saindo daquele dente que inicialmente tava o Lozada e o Castilho vem a segunda saravada de tiro o Cristiano tinha acabado de dar o terceiro carregador e quando o Cristiano dá o terceiro carregador e aí aquele diálogo de fuzil de cinquenta metros e o cara abrigado no abrigo e eles atrás de poste maceteira né maceteira e pela perícia delegar literalmente quase sessenta metros cinquenta e oito metros da gente de fuzil é cara a cara explica o que uma seteira pro pessoal uma seteira é um abrigo é feito um abrigo de concreto armado que protege as pessoas o atirador e uma seteira no caso dele era aquela de dez de fossa de privada então ele tinha possibilidade de mirar era uma seteira relativamente grande e dentro do protocolo militar dentro do protocolo militar você combate isso com lança chamas com lança granadas você não consegue combater um abrigo com fuzil porque não passa então é com granada é com lança chamas é isso que a gente vive no rio de janeiro mesmo né disneylandia não e aí parceiro quando o cristiano acaba de dar esse carregador ou durante ele dando esse carregador que a gente vai progredir acaba a munição dele a gente tá no meio do caminho vem a saraivada de tiros e eu cara o andré tá nessa tá à minha esquerda eu tô de frente pra agressão o cara não atira na gente o cara atira no cristiano no poste só que ele vem botando meio que consertando pegando o chão como parâmetro porque ele tá ali na seteira e ele quer ver onde é que tá pegando então ele vem botando vem trazendo e aí eu vejo a linha de tiro parceiro vindo queimando pelo chão explode no 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 de novo no poste o poste o cristiano fica todo branco só que o cristiano tá de três após e o Fagundi tá por cima e aquele tiro vem vindo vem vindo vem vindo só que a gente tá na diagonal dos tiros e quando eu olho o tiro tá vindo aqui tá perto de mim fascando cara isso tudo muito rápido e aí quando eu faço o movimento pra voltar pro dente junto com o André o chapéu do André passa por cima de mim e eu escuto aquele barulho de coco como se fosse a cabeça batendo no chão e aí o boné do André passa por cima de mim eu capengo me abrigo quando eu olho parceiro o André já tá que o filho dele não esteja ouvindo isso se tiver peço que a que a esposa da época dele tire ele o André já cai em decúbito ventral e barulho de torneira barulho de torneira torneira aberta e aí eu caio pra trás e falo meu irmão volta 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 que tem policial pegado volta volta o Cristiano como é o o alvo da agressão ele acha que eu tô falando porque o Fagundes canta no ouvido dele meu irmão eu tô baleado o Cristiano fala tá fudido ele não pegou no meu braço só que foi um tiro transfixante de fuzil no ombro e aí meu irmão é manter tranquilidade só que eu falo desesperado volta 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 tem gente pegada e aí ele vira pra trás tipo assim pô meu irmão fica tranquilo quando ele vê meu irmão a cena ele fala puta que pariu é uma cena dantesca o moleque que tava ali contigo agora e você sabe que não vai sobreviver eu tiro de fuzil na cabeça e barulho de sangue e família é pai e aí meu irmão o Rocha que hoje nem trabalha mais com a gente a gente teve um problema com ele mas aí o Rocha é muito sujeito ao homem parceiro o Rocha volta desesperado e fala doutor dignidade porra a gente vai ter que tirar na dignidade meu irmão e aí eu tento avançar com o Rocha parceiro vem outra salavada de tiro e eu agarro o Rocha meu irmão fecho o triângulo nele nas costas e agarro ele e ele doutor me solta eu falei meu irmão tu vai morrer junto porra que que adianta caralho segura porra controla se controla ele não é dignidade doutor eu falei meu irmão ele não vai ficar aqui ele não vai ficar parceiro esquece essa hipótese a gente vai tirar ele eu só não quero você abaliado calma ele doutor a gente vai tirar ele eu falei eu tenho certeza disso e aí meu irmão a equipe arrisca a vida pra tirar o cara dali né e aí chegou uma hora que o Cristiano fala meu irmão a gente não vai conseguir tirar chama o reforço e a gente não canta prioridade só quando alguém tá perdendo a vida e aí eu mando o primeiro áudio no grupo meu irmão eu tô com dois policiais baleados a gente tá saindo do local até pra avisar as pessoas porque a gente tá com uma missão de entrar por aquele local a gente tá saindo do local pra socorrer duas pessoas que tão baleadas tô com dois policiais baleados e aí vem o segundo áudio eu preciso de reforço aéreo e aí as pessoas criticam o helicópter eu preciso de reforço aéreo aqui na Praça 15 no lixão porque eu tô com dois policiais baleados e eu não consigo tirar não tá dando pra tirar não tá dando pra chegar e aí a gente consegue tirar o André vai com vida pro hospital a gente enrola a cabeça dele faz o que a gente conhece ali de primeiros socorros mas cara quem vê a situação e aí a gente arrasta ele pra dentro do blindado entra no blindado volta né e aí eu saio do grupo porque enquanto isso tem colega pedindo placa de moto né e aí eu falo no grupo cara pra eu não ser indelicado com ninguém eu vou sair do grupo porque enquanto eu tô levando um colega baleado na cabeça tem filho da puta pedindo placa de moto porra tá e aí eu saio do grupo é a minha equipe porra com ânsia de voltar e você precisa ter cabeça ali precisa ter cabeça porque eu não tô ali pra fazer pai de família ser preso né e aí você tem que tomar decisões cara que você não tomaria se fosse tira você não tomaria se não fosse polícia né eu acho que vocês devem ter passado por isso quantas vezes eu eu passei na minha vida assim puta que pariu cara que merda que eu sou polícia agora e não posso resolver essa merda porque o polícia vai tá errado né sim né e aí quanta coisa tu tem que arquivar pro seu polícia eu falo pros polícia cara tu vai ter que arquivar mais do que você que é brabo aí tá achando que vai ser polícia tu vai ter que arquivar mais do que tu arquiva hoje tem que arquivar né tem que se fazer de pateta trânsito então porra é vez por outra minha mãe xingada né meu aí tu fica olhando pro cara assim e tu fala porra que merda que tu tá fazendo hein caralho aí o cara porra surgiu um coroa cara aí cara mesmo se eu não fosse polícia cara como é que o coroa dele se fala um negócio desse pros outros na rua xingando a mãe dos outros mesmo que tu tenha fechado o cara de repente tu não viu caralho aí tu vai xingar a mãe dos outros e aí meu irmão é a gente tira o André recebe a notícia da morte dele acalma a equipe só que a gente tem que trabalhar a equipe não voltou mais volta se não trabalha cumprir a gente precisa ser profissional e a gente não ficou não 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 deixou de fazer o nosso trabalho no dia mas eu não passei pra equipe o resultado você não comunicou com o Cesar não comuniquei só alguns ali que sabiam a equipe volta sem saber pra fazer o trabalho dela pra que isso não contaminasse a equipe mas é se você falar que não revolta irmão né não revolta mais ainda depois fazer um monumento um monumento pra um bando de gente então cara aí eu fiquei um pouco chateado com algumas pessoas que me excluíram disso né isso aí tem que falar excluíram do que? excluíram de chegar lá e tirar a porra da placa né foi uma coisa que me marcou profissionalmente não achei justo ah você ia responder o problema foda-se quem ia responder era eu não te levaram pra tirar a placa? o problema eu na verdade cara é eu falei reiteradamente não falaram nada não falaram nada eu falei reiteradamente eu queria ir no mesmo dia eu queria ir no mesmo dia e aí é certas coisas que você tem que faz parte né cara como delegado e com responsabilidade que você tem de você engolir certos sapos né que é uma coisa que até hoje não não digeri não podia eu ter me tirado desse direito foi eu que perdi o policial entendeu mas faz parte é é um sapo que você engolha mas eu não gostei do que foi feito não tinha o direito de ir lá e tirar a placa sem mim sem minha equipe sem a DRE foi a gente que perdeu um homem ali foi a gente que carregou ele e e hoje lá na DRE tem um quadro dos dois né do André tem um quadro dele e do Lemos e do Lemos e aí o filho do Lemos foi lá a família do André foi lá inaugurar o Felipe Cury levou o Lemos o Felipe o Lemos era chefe de assílio do Felipe Cury certamente é disso que ele tava falando naquela hora porque e quando acontece o fato com o Lemos a gente cai pra dentro também e responde um problema monstro que o Rodrigo tava e o Rodrigo quando tá num problema desse cara esse cara eu não tenho intimidade nenhuma com o Rodrigo tá a gente se fala mas assim profissionalmente ali no trabalho não se você perguntar onde é que o Rodrigo mora não sei mas é um dos caras que eu tenho como cara o Rodrigo é um maluco porque eu tenho o orgulho de ter trabalhado e ele também é tipo o Marcelinho também depositava uma confiança em mim quando ele era coordenador da Cora ele falava a Cora é tua cara só me avisa pra que se alguém de cima chefe perguntar não eu sei pra não saber pelos outros mas só me comunica e o plantão sabe que você tem essa autonomia de fazer isso e assim e nesse dia porra que a gente fez uma ocorrência foda e teve a fatalidade de morrer uma criança você tá falando quando o Lemos é dois dias depois da morte do Lemos a gente fez uma operação na Maré que teve sete mortos oito com a criança eu não conto eu não misturo no mesmo bolo como eu não faço com o André então pra mim teve sete vagabundos mortos e teve uma tragédia de uma criança foram oito mortos sabe teve sete vagabundos neutralizados e teve uma pessoa morta uma criança morta é isso e aí a gente e a gente na favela e isso infelizmente a polícia peca um pouco a gente sai da favela tendo a certeza que não foi a gente porque a gente entra com seis mil dados a gente não troca tiro na rua os sete que a gente neutraliza é meio desconfinado e a criança morreu longe de onde a gente estava mas jogaram na conta de vocês jogaram na conta do helicóptero primeiro eu lembro disso e aí a perícia e aí a perícia já de antemão diz que o tiro foi paralelo ao chão e aí depois a narrativa vira que o tiro veio do blindado porque antes o tiro tinha havido no helicóptero só que isso a perícia descarta o tiro do helicóptero ele entra em diacoral o tiro não está inclinado o doutor Rodrigo falou isso no episódio passado ele falou eu desafio quem quer que seja provar que algum dia o helicóptero da polícia deu um tiro errado mas é fácil de provar é diagonal se teve a perícia vai dizer o tiro veio inclinado a pessoa estava aqui o helicóptero estava ali é possível que tenha vindo do helicóptero nem isso tem irmão os caras falam é inacreditável não pode ser só mas você perceba Rafael que o helicóptero é criticado o helicóptero é massacrado quando ele opera na CDD quando ele opera na Maré sabe por que? favela plana aí favela plana o helicóptero brinca quando o helicóptero está no alemão você não vê a crítica no helicóptero porque eles querem o helicóptero lá porque eles tem almejam derrubar o helicóptero eles almejam derrubar o nosso águia né vocês não querem derrubar o nosso águia né só que vocês tomam prejuízo pra caralho do nosso águia e aí vocês descobriram que em vez de queimar ônibus vocês criam narrativa na internet porque o vagabundo está vendo a gente agora pode ter certeza né e aí né usam né inclusive jovens complexo do alemão complexo da penha patrocinados pelo tráfico pra criar narrativa contra a polícia porra porra quem não enxerga isso cara é muito bitolado ou é mal intencionado cara porque está descarado caralho é só você olhar é só você olhar e ver que o helicóptero ele é mais criticado na favela plana porra não, pera assim eles criaram a narrativa deles eles estão do lado da guerra eles vão contar a história deles o pior bicho são grandes empresas grandes empresas de comunicação que chancelam a narrativa deles eles não ouvem a gente eles pegam e dão como verdade a narrativa desses marginais desses narcoterroristas cara mas isso isso aí cara é um é um é fruto de academia de faculdade né de farane todo mundo ali na farane porra fumando maconha né curtindo uma vibe né falando mal da polícia porra diretórios da faculdade é os DCS da vida é cara e aí porra aquela liberdade de expressão contra os opressores do estado cara é um discurso maravilhoso cara né é é um discurso que seduz porra né aquele cara que fuma seu skunk né meu irmão toma aquele vinho né não tô incomodando ninguém é porra eu tô aqui é é pensando fora da caixinha porra é se fuder porra tem gente morrendo cara entendeu tem pai de família morrendo né é ontem eu tava falando pra você né ontem ainda né é ontem ainda 10 pras 11 ontem foi ontem foi aniversário do dia D porra e quem combateu o fascismo não pinta o cabelo de azul e bota persino na piroca não porra dá uma explicaçãozinha rapidinho do que o dia D o dia D é simplesmente um dos dias mais importantes da história da humanidade é o dia que se toma a praia da Normandia e se entra ali naquele território na parte continental ali que dá de 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 frente né pra Inglaterra é é o dia da grande virada né contra o o nazifascismo e quem combate o nazifascismo cara nesse dia que morre naquela praia não é um cabelo azul de piercing na piroca não é um cara fardado porra que dá a vida contra o fascismo porra e vocês gostam de falar de chamar de fascismo e nem sabem o que essa porra significa entendeu ontem ontem fez aniversário isso um dos dias mais importantes da história da humanidade que é simplesmente ignorado ignorado por quem diz que luta contra o fascismo porra porra cara meu irmão é um negócio é tão louco que eles tentam imputar a pecha de fascismo e quem é responsável pela derrota do fascismo porra cara é um negócio tão idiota que você abre qualquer livro de anedota o cara se veste de Che Guevara e diz que é contra o fascismo porra o cara que matava homossexual exatamente aqui no Brasil o comunismo é seletivo isso aqui serve pro meu comunismo isso aqui não serve não tem como escolher ou você é comunista ou você não é a sua merda é é é um negócio eu sempre falo de uma aula que eu tive lá na Cadepol de 8 meses na Cadepol mas teve uma frase que me marcou o professor nem lembro qual foi o professor ele falou pra mim assim falou pra turma olha só gente entenda uma coisa todas as pessoas isso é pra vida todas as pessoas que vão na delegacia comunicar uma ocorrência partam do princípio de que ela está mentindo todos que trazem uma história pra você elas estão contaminadas aquela história está contaminada pelo juízo de valor daquela pessoa pelas convicções dela pela vivência mete bronca pela experiência por tudo o que ela já passou pela vida dela então nunca tome aquilo como verdade então isso é uma lição de vida quando chega uma notícia do jornal ou seja de qualquer inclusive o que nós estamos falando aqui não acredite na gente não acredite em nada vá buscar a verdade vá buscar a verdade então qualquer notícia que chegue ela vem contaminada as nossas histórias aqui elas estão contaminadas com a nossa ideologia com a nossa criação então busque busque essa verdade pra você ter convicções a gente tem isso a gente tem isso no direito se você botar 100 pessoas pra ver o pôr do sol vai haver 100 inscrições diferentes do pôr do sol tem uma frase que eu que eu vi ouvi na faculdade de letras que é a seguinte todo ponto de vista é a vista de um ponto sim e isso vinha ilustrado com uma imagem que era um cara um náufrago num barco olhando pra uma pequena ilha e lá na ilha um cara que estava ali há alguns anos tinha se refugiado tinha se naufragado também estava naquela ilha então o cara do barco olha pra ele e fala terra e o cara da ilha olha pro barco e fala é socorro né ou seja o cara tinha uma perspectiva de um lado mas calma aí puxa o frango no pote isso aí que a gente come com ele quer um suco doutor? obrigado querido puxa o frango no pote que a gente come com ele que ele fica mais tranquilo fica mais tranquilo fica mais tranquilo olha o Rafael arrumando o pretexto dele ele tá arrumando o pretexto dele não eu já passei horas de comer aqui pô doutor não ficar aqui pô fazer desfetricamento sozinho pô traz o frango no pote Rafael me ligou Rafael me ligou meu irmão o que aconteceu com o frango no pote não chegou e eu falei putz cara eu esqueci de comunicar o cara meu irmão esqueceu o frango no pote esqueceu o frango no pote que tá puto pra caramba tem um episódio aqui que é um pra mim um dos melhores também assim porque pô teve uma pegada de humor muito boa também do Rodrigo Projansky né coronel capitão acabei de promover Rodrigo capitão do choque né um policial militar ímpar aí da da Polícia Militar do Rio de Janeiro aí ele tá ali o Rafael tá aqui comendo um biscoito aí o Projansky meu irmão ele não tá comendo ele tá tomando banho com biscoito vamos ler o chat um pouquinho cara enquanto o doutor aqui faz a não o doutor tá regrado outra coisa também depois de virar delegado eu tô me sentindo mal tem que malhar fazer crossfit e comer regrado que eu ofereci frango no pote pra ele ele falou assim pô bicho frango no pote é água pô meu irmão desculpa aí mas eu vou levar minha própria alimentação porque eu como aqui todo regrado café sem açúcar água pô eu nem ofereci a nossa água porque eu acredito que de repente esse aguardante ele deve ter algumas modelos de ozônia pessoal solta o chat ali que eu vou no banheiro 369 pessoas ao vivo deixa o like aí cara dá essa moral pra gente dar uma impulsionada nesse vídeo muito obrigado pela audiência hoje é recorde de audiência o Igor recorde de audiência muito obrigado muito obrigado Rafa vai lá beber sua água tá tirando a concentração aqui solta aí o chat dos nossos amigos vocês não são nossos inscritos vocês são nossos amigos ó aí minha filha aí ó oi pai compartilhando ao máximo o perfil é da minha esposa a Erika Brito amou te amo mas a mensagem é da minha filha a Esther te amo filhota bora peraí deve ter muita mensagem falando palavrão né a gente tem que pular é ele tá selecionando ali os os comentários boa noite senhores muito atrasado mas poderia perder não poderia perder com o doutor Amin um dos maiores da instituição sempre à frente de grandes operações Tiago e Paula valeu valeu obrigado aí recorde parabéns vocês merecem Antônio Duarte valeu Antônio grande Antônio Duarte sempre presente esse episódio tá absurdo espero um dia poder trabalhar com o doutor Marcos esse cara é fenômeno a gente sente daqui a paixão que ele tem pela polícia força e honra sempre grande abraço valeu tramontano lancheira diferenciada meu irmão isso é lancheira de quem não precisa de autoafirmação isso aí pra você que tá achando que é roda isso aí é azul gaúcha lá no Rio Grande isso aqui é azul é lá no Rio Grande isso é azul forte abraço a todos vocês fazendo sucesso aqui em Massachusetts não perco um programa eu Paulo Amar Bucaneiro Paulo sempre não eu tô ligado ele tá sempre aí com a gente o Rafael pula pra cá daqui a pouco tu vai pegar esse frango no pote vai vai solta aí o Igor cara eu não tô conseguindo pegar pra botar na tela mas tem um superchat do Eric que é no canal é o Eric Souza Eric Joia ele perguntou o que é não quero perguntar nada só agradecer saiu hoje minha convocação pra inspetor da PSS me apresento na cadeia pra segunda-feira e acompanho o canal parabéns Rafa eu amo um grande trabalho parabéns em defesa de quem precisar parabéns ao Eric Joia aí o futuro inspetor já foi convocado aí pra polícia civil muito obrigado pelo superchat irmão vai puxando aleatório aí Igor Marcos Amin o melhor que temos Valéria Barros obrigado Valéria conhece Valéria? não grande abraço Valéria obrigado por participar conosco fico feliz de estar acompanhando ao vivo esse episódio que bateu recorde de audiência do canal Igor Santos valeu Igor grande abraço Igor conheceu o delegado Helio Vigio não tive essa oportunidade não tive não faixa vermelha jiu-jitsu lenda eu costumo falar que a gente como policial como delegado a gente segue legados a gente dá continuidade de legados sem dúvida nenhuma dando continuidade de legado do Helio Vigio o Helio Vigio é um exemplo que o cara pode ser de esquerda sem ser babaca sim é segue a mim diferenciado tira dos bons Brunão Falcão valeu Brunão até meu marido esquerdista amando a entrevista eu amo esse podcast Rafaela Bonfim valeu Rafaela toma jeito aí marido espero que seu marido seja um esquerdista igual o doutor Helio Vigio mas é isso cara ninguém precisa pensar igual não precisa cara você não pode ser babaca a gente não pode tem que ser honesto intelectualmente é isso aí cara segue o Igor por favor e os professores tentavam impor essa narrativa dizendo que vagabundo é vítima da sociedade só que eles se quebravam a maioria dos alunos inclusive eu são oriundos de comunidade e de famílias humildes Selima grande abraço Selima obrigado por participar boa noite guerreiros cheguei tarde mas amanhã eu vou ver desde o início excelente entrevistado parabéns esse podcast só vem feras Peter Pereira nosso amigo tava com fome né bicho tu tava tu vive com fome tava com mais fome mudou de lado eu bato na porta e vou prender máximo respeito Thiago de Paula bom prazer é feita trabalha no degase e dá nojo como esses vagabundos de menores são tratados Paulo Roberto Ferreira da Silva o jeito o jeito que o adolescente em conflito com a lei é tratado no Brasil não tem a mínima chance de a gente dar certo irmão se não me engano foi o Marcelo Rocha Monteiro trouxe esse dado de que no Brasil no Rio de Janeiro pelo menos a média de internação é nove meses pra crimes graves então ou seja você mata uma pessoa no carnaval você passa o ano novo em Copacabana com a família é em Copacabana segue Igor já fez operação em Araruama não em Araruama não Rafael Chacou de Guimarães segue Igor por favor em Araruama por meio é o hobby do Rafa Romulo Fanelli cara em Araruama a gente fez tá lá na carga só é isso aí isso é concurso rapaz esse cara tá sempre conosco é eu já fiz na época de tira cara operação bico seco cara operação de falsificação de bebida um dos núcleos era lá em Araruama faz muito tempo 2007 segue Igor doutor Marcos Amin tem que ser o novo chefe da polícia civil ou secretário de segurança do estado do Rio de Janeiro é isso aí foi unificado o sibiriano dos trilhos hoje não existe mais a figura do chefe de polícia civil hoje é secretário de estado de polícia civil do estado do Rio de Janeiro quando o sibiriano foi o governador ele me nomeia doutor Marcos se você tira esse tempo todo você já estou como delegado já com aquele estilo delegado velho eu achei que você era de 2001 delegado de 2006 já chegou aquela carga saiu minha convocação hoje em breve pertencerei será a maior honra trabalhar com os melhores abraço MF seja bem-vindo guerreiro como estudava para carreira de delegado ele contou você já contou e depois você volta aí para volta aí guerreiro segue já foi contado aqui só voltar um pouco o vídeo completo pergunta como ele como lidar com a exposição como ele lida com a exposição na mídia tendo em vista a cidade em que vivemos é meu irmão isso você faz parte você escolher uma profissão que e a gente assim não pode deixar de fazer as coisas porque a gente é policial a gente principalmente os policiais não pode deixar que isso se inverta pelo contrário sou policial ando normalmente faço minhas atividades físicas muito por isso eu não faço covardia com ninguém é assim fazer alguma coisa contra qualquer uma vez a gente fez uma operação e um promotor virou pra mim a gente foi ameaçado pelo tráfico ou por milícia? foi uma operação contra corrupção policial então a ameaça veio de policiais e aí o promotor vira pra mim e fala assim doutor aproxima pra cá aí o promotor vira pra mim e fala assim e aí Amin você acha que é possível? falei doutor balear o papa e matar o presidente dos Estados Unidos pô matar delegado e promotor é mole e é mesmo cara fazer coisa contra qualquer pessoa é mole né é assim mas porra cara é uma coisa eu me orgulho muito e é a mesma coisa com meus policiais pô fizer alguma coisa pô caralho pô que merda que vai fazer bicho pô deve ser muito ruim ter minha equipe no encalço cara porra deve ser muito ruim cara você é comentarista também de segurança pública eu e o Romulo aqui cara a gente sentiva muito a gente ocupar esses espaços isso é super importante dois espaços que a gente acho que agora cada vez mais policiais estão ocupando é o espaço da literatura cada vez estamos vendo mais policiais aí pô escrevendo e o Major Novo o o próprio Visaco também que tem uma literatura muito legal e outros policiais também que estão convido a vocês a ler a tese de doutoramento doutor Wilson Ferreira Palermo é feita na UERJ convido vocês a ler muito importante pra polícia pra importância do trabalho da polícia é bem interessante dá pra jogar aí no chat tese de doutorado qual o nome do do por que jogando só pra pessoa saber só pra pessoa entender na descrição né descrição eu sou Palermo professor eu sou Palermo eu sou Palermo tese de doutorado dele agora como você consegue como é ali no estúdio do SBT que você tem que comentar você é um cara passional um cara vibrador da UERJ da UERJ e você fazer os comentários já tá já tá acostumado já se colocou em muita fogueira por causa dessa beijo pra Isabelle Benito tá assistindo a gente audiência qualificada porra Isabelle passa um perrengue comigo ali cara e ela também não tem paparalinho então a gente na verdade quem passa o perrengue mesmo é o Diego San Germano que é o diretor é o manda chuva lá e é ao vivo né ao vivo não tem nem como cortar a gente já recebeu a gente teve uma época né eu tomei um ganchinho teve uma época que a gente até disputava o Humberto que não tá mais lá eu, Isabelle e o Humberto quem tinha tomado mais o processo mais alto e aí o Humberto liderava com os maiores valores e em segundo colocado vinha eu deixei Isabelle em terceiro né Isabelle 200 salários mínimos né foi uma besteirinha agora é não porque é fogo né cara uma palavra dita ali meu irmão pô o mundo desaba eu tô com isso aí que você tá falando ô Igor bota a câmera aberta aí pra o pessoal pegar o contraste dessa alimentação aqui ó o contraste tá entendendo porque de vez do nada tu me liga falando que tá passando mal cada um tá lá doutor conta pra gente a prisão da Sandra Sapatão pô isso aí foi a resposta né cara resposta à altura da polícia civil dessa essa atrocidade que fizeram mais uma vez né derrubando narrativas de que a polícia civil é vingativa de que a polícia é vingativa é o policial que aparece conduzindo a Sandra Sapatão que tava no balneário aqui de Saquarema né enquanto os jovens lá da do tráfico de drogas estavam é é é trocando tiro com a polícia matando policiais e morrendo ela tava lá se esbaldando nos mares de Saquarema e foi presa ela era chefe do tráfico de qual comunidade? chefe do tráfico de Jacarezinho de Fuma da chefe então enquanto ela tava ali sendo os menores ela tava curtindo lá a Saquarema e a galera se matando e morrendo é exatamente isso né enquanto é é os traficantes da comunidade né que muitos deles ali são crias da comunidade estão ali dando sua vida por causa desses vagabundos eles estão disputando desfrutando do dinheiro do tráfico em balneário como era o caso dela e o policial que carrega a Sandra Sapatão pro carro ele tá com o braço ainda baleado porque na semana anterior ele tinha sido baleado no Jacarezinho mas como é que foi a prisão dela? a prisão dela foi vocês chegaram na praia ficou cinco dias em Saquarema nossa investigação apontou ali a localidade mais ou menos naquela tágua quem é policial sabe o que eu tô falando já entendeu e ali pra descobrir meu irmão não tem localização exata pra descobrir trabalho de campo e trabalho de campo bateu ali naquela região meu irmão região de praia pô tá na praia e aí meu irmão bermuda camisa chinelo e praia e aí e ela lá pegando solzinho ela lá com com algumas conhecidas né é desfrutando ali da de Saquarema e os policiais e aí vem a notícia né meu irmão foi marido pra caralho também doutor e aí a foto do celular né olha aí ó olha aí meu irmão liberdade de ação vai lá e pega interessante o seguinte a pessoa pode achar pô mas só tá falando de pessoal da comunidade e tal não sei o que pela decode também teve uma investigação em cima daquele Felipe Hatch é essa investigação fala que é o Felipe Hatch que eu tô velho então cara eu também não conhecia e aí cara essa investigação realmente ele ele teve uma atitude que em tese é tráfico de drogas ou fornecer ainda que gratuitamente é tráfico de drogas no Brasil mas a gente tem várias prisões de advogados né de taxistas de gente de classe média classe média alta realizando tráfico de drogas né a gente combate o tráfico de drogas eu faço questão de destacar isso não a gente não prendeu só gente de comunidade a gente tem se você der o oi você vai ver que a gente prendeu muita gente que é de classe média de classe média alta que fornecia droga pra Barra da Tijuca Provisão Sul do Rio de Janeiro e a gente não parou por aí não parou por aí em breve prende traficante sem preconceito de cor gênero jamais corrupção sexual é traficante vai ser preso não tem exatamente deixa eu ver aqui uma ocorrência que é legal pra gente pode 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 por favor a gente tirou dos nossos membros lá pô valeu Matusalém obrigado aí sempre fortalecendo o que um secretário de segurança pode fazer na prática pelo estado apesar das leis que não são duras com os marginais o papel da polícia ela vem sendo bem executada já faz tempo tanto pelo secretário de polícia civil como pelo secretário de polícia militar quando também a época era secretário de segurança salvo a época em que fomos dirigidos por pessoas que não eram do estado que estavam querendo fazer politicagem em cima da segurança pública e não queriam resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro e até hoje são tratados como pessoas que tiveram algum êxito só pra quem fecha os olhos pra realidade muito do que a gente vive hoje é justamente é fruto da incompetência dessas pessoas a segurança pública Rafael Romulo ela não tem um condão de acabar com a criminalidade tem muito menos de atingir a criminalidade na sua origem que eu também não acho eu tenho certeza que não é social porque a teoria social do crime nada mais é do que a mais despreconceituada possível é tacar nas costas do pobre toda a peste de criminalidade que é mentira a gente sabe disso só que pra se combater efetivamente a criminalidade obviamente se passa muito ao largo da segurança pública eu entendo que há dois pilares aí que são impossíveis de se fugir você e qualquer pessoa que esteja em sã consciência ela toma atitudes na vida baseadas na consequência então quando você tem um quadro em que há pouca oportunidade de um lado isso não tem nada a ver com a teoria social do crime porque a criminalidade não é só isso eu digo o número a criminalidade exacerbada que a gente vive quando você tem de um lado pouca oportunidade ou quase nenhuma oportunidade e de outro um incentivo à prática criminosa uma vez que você tem leis que não dão resposta à altura à prática de crime ou seja o moleque que está na comunidade está fodido ele olha o cara do tráfico pô o cara fez pintou e bordou pô pegou uma pena de 10 anos 15 anos pô o cara 4 anos está solto irmão pô meu irmão vale a pena agora ao passo que você mostra que isso aqui é fazer isso aqui vai dar ruim vai ficar preso pra caralho e do outro lado pô meu irmão porque a maioria das pessoas por exemplo que cometem o crime de tráfico em comunidade ganha 200 300 reais por semana então pô peraí meu irmão tu dá um emprego que ele ganha isso aí que não é porra com certeza ele vai preferir vai resolver a criminalidade não mas você já é mais um ponto de destensionamento além das operações policiais além das investigações policiais não existe uma solução única para um problema complexo é entendeu é uma cadeia de ações que passa pelo recrudescimento da pena sim passa pelo aumento de oportunidade sim passa pelo emparelhamento da polícia passa por uma especialização da polícia lógico passa por operações policiais também né em comunidades né em que vai haver infelizmente vai haver letalidade a chamada letalidade policial vai haver é necessário na realidade que a gente vive hoje a gente não pode prescindir de meios de mecanismo de combate a criminalidade no Rio de Janeiro doutor é virando 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 um pouco o assunto 2014 agosto chego chego lá na core pra pra dar início ao 16º curso de operações policiais turno todo em forma daqui a pouco vejo os instrutores né porque eu era imaturo na polícia não conhecia não tinha experiência no hall nem amigos na polícia não sabia como é que funcionava daqui a pouco tô vendo os instrutores cadê os delegados cadê eu falei tem delegado aqui mantendo a concentração tem delegado aqui tem delegado aqui aí daqui a pouco não vou se acusar 32 e e 26 27 27 é 27 doutor Dorigo Dorigo é vocês são ou não são delegados eu falei caraca os delegados estão aqui meu irmão se for bom somos se a notícia for bom se a notícia for bom e não era aí olharam tá os dois delegados de fuzil né conforme todo turno estava não 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 me dá aqui me dá aqui esse fuzil tá aqui a sua arma deu uma caneta pro senhor deu uma caneta pro doutor Thiago Dorigo é a mesma arma de vocês tá aí e começou a sacanagem é pra começar já tinha sido da Core né tá todos os meus amigos mas o que acontece cara isso ali mesmo você sabendo que é uma é uma suga quando você começa a ficar privado de algumas coisas cara cara o Dorigo é o cara mais tranquilo que eu conheço tá rindo de tudo cara tanto que tu olha pra ele o desgraçado tem 50 anos fala que tem 44 ele tem 44 há 10 anos porra parece que tem 30 irmão porra o moleque não se preocupa com nada cara no último dia tô falando pra você aquela no final no último dia ele tava com a perna ferrada eu lembro ele tava com a perna ferrada e aí eles confinam a gente no ônibus e começam a tacar bomba de gás lembra Pacheco seu capeta cara o Dorigo surta ali eu não percebi ele surta ali ele meu irmão não preciso dessa porra vai tomar no cu deixa que eu vou sair daqui vou sair daqui aí quer abrir uma emergência da parada eu falei viado depois do curso hoje é o último dia cara ele foda-se porra caralho vai tomar no cu meu irmão para porra eu falei meu irmão porra não alucina viado último dia parceiro foda-se meu irmão não precisa dessa merda vai tomar no cu falei parceiro então você mesmo sabendo que é uma suga caralho e aí os cara porra o Rodrigo me taca porra do spray desgraçado do Oliveira Rodrigo Oliveira me taca aquele spray caralho meu irmão de espuma espuma ele jogou em mim também no dia da formatura caralho e aí cara quando ele vai porra o cara é amigo vai aliviar né irmão e aí quando ele vai tacar eu faço assim olha tô fechando o olho por que irmão aí eu porra já me senti mal né não vai querer esquecer da nossa história não vai querer aparecer agora nessa hora ele meu irmão não fecha o olho não parceiro não faz essa porra não eu cara meu irmão o Rodrigo tipo um lente parceiro puta que pariu mas a mas a pergunta doutor é o que te levou lá qual era a tua principal intenção desafio desafio importante porque eu olhei ali e falei meu irmão e os caras tão aqui mesmo e bancando igual e porque é turno né turno é turno não tem essa de eu sou delegado o Andrade o Andrade é um dos nossos instrutores e aí eu não conhecia o pai só conheceu o Andrade ali daí ele chega uma hora pra mim e fala assim Ceará tira falei sim senhor Ceará tira da onde eu falei já fui da Core e da Dry aí ele para assim porra aí tu tem meu respeito detalhe hein o Andrade aquela cara que o Andrade tem hoje é uma cara de bonzinho irmão o Andrade ele não tinha barba era cabeça raspada não tinha barba tinha um olho tinha um olho e o Andrade o Andrade é um grande mestre de maitai né o Andrade é esse brabo todo que eu conheço de arma mas se eu fosse escolher eu ia preferir encarar ele armado sem dúvida nenhuma o Andrade é um grande mestre de maitai é o osso duro outro que é pica de maitai é o Vandré o Andrade é bicampeão brasileiro de maitai e o Andrade tem dois metros e porra envergadura monstro não ele tem dois metros sei lá dois metros e pouco e ele aparenta ser mágo mas tem 110 quilos porque tem dois metros e varada o Tarragó também é maitai né o Tarragó é pica de maitai eu lembro que eu tomei uma surra foi do eu te amo e aí e aí pô é o Vandré rapidamente a gente brincando lá no no DH eles eram o DH né o Vandré o Tarragó todo mundo do DH comigo e aí ele vai eu falei pô vou comprar umas glúvas aí cara ele pô não melhor não doutor eu pô cara passa uma aula ele pô não dá doutor e aí eu pô a gente fala cara eu juro cara ele faz um movimento com a perna movimento cara ele não chuta a minha perna ele encosta a canela dele na minha coxa cara a canela dele encosta no meu femo eu falo pô parceiro pelo amor de Deus certo ponto né irmão como ele fez isso eu não sei parceiro a canela dele encosta no meu femo eu sinto a canela dele batendo no meu femo eu falo pô patroa quebra a minha perna irmão ele pô doutor bicampeão brasileiro já deu muito de canela doutor queria antes de fazer uma pergunta só uma observação que eu acho interessante quando a gente toda vez que a gente busca uma endurecer as leis né e aumentar a pena de determinados crimes surge sempre uma narrativa de que ah mas isso não vai acabar com o crime o senhor falou ah mas isso não vai acabar com o crime gente olha só o crime nunca vai acabar eu gosto de citar um exemplo Adão e Eva não existia lei era tudo liberdade aí Deus fez um artigo e falou olha só vocês podem fazer o que você quiser só tem uma uma coisa que vai ser crime aqui dentro é não comer a maçã os caras foram lá e comeram e depois cai em Abel porra meu irmão primeiro homicídio então assim o crime ele sempre existiu sempre vai existir então o endurecimento das leis as ações mais contundentes da polícia é uma ação de controle controle social de controle social porque se não houver vira o caos é o que está acontecendo com a gente então toda vez que eu digo o seguinte cara a gente vive do lado de uma obra é uma obra do lado da tua casa e aí meu irmão a obra faz poeira é aí tu não vai varrer a casa é porque não vai adiantar nada vou varrer a casa porque vai a obra vai sujar de novo aí tu não vai varrer a casa é exatamente isso agora doutor o senhor estava naquela operação que o doutor Rodrigo Oliveira foi baleado estava na Coreia baleado na nuca você soube que ele foi foi na hora a gente todo mundo viu eu não sei se vocês lembram o Alan publica uma foto a ele e o e o e o Ronaldo saindo da comunidade nesse dia eu não estou lembrando se nesse dia é o dia que o Rodrigo é baleado ou é o dia que o rapaz da Polinter é baleado na porta de uma casa e morre mas nessa época cara a gente realizava operações assim duas três vezes na semana a autonomia para realizar a operação era muito de cada unidade e cada unidade tinha equipe suficiente para fazer uma operação né não só de quantidade de homens e aí é o que a turma de vocês perde mas de know-how cara porque cara vou te falar um negócio cara 50 homens bem treinados e engajados lógico que você não vai pacificar nem tomar um território mas você consegue realizar um objetivo cara pô são 50 fuzis irmão sim entendeu você consegue realizar um objetivo a operação do Diminho do Léo Marrinha que pô foi uma operação espetacular da minha equipe junto com o BOP a execução da operação junto com o BOP ela é precedida e essa operação eles tentam botar na DPF 635 só que eles se arrasam irmão são 13 mortos sendo duas lideranças do Comando Vermelho e 11 seguranças ela é feita durante a pandemia às 5 horas da manhã de um dia chuvoso pô qual foi a comunidade? a comunidade do Complexo do Alemão na Fazendinha como é que faz a operação? cara a operação é precedida de 8 meses de investigação a gente faz um trabalho de inteligência muito foda pra descobrir aonde o Léo Marrinha estava a família do Léo Marrinha estava é um trabalho de campo realizado pela equipe que vai no local consegue pegar dados do familiar consegue saber onde eles estão por intermédio de ações de inteligência consegue saber a data que eles vão se mudar pra dentro pra dentro da comunidade porra minha equipe segue o caminhão de mudança faz imagens do caminhão de mudança faz imagens do caminhão de mudança entrando na fazendinha porra o policial se disfarça de entregador de água e faz imagem do traficante na porta da residência que ele foi morar então a gente tinha confirmação da residência por imagem tinha confirmação que a família foi pra lá tinha confirmação que ele tava lá e aí a gente faz uma operação se reúne na minha sala eu o Cristiano o Nunes que era a época comandante do BOP nosso amigo coronel Nunes o hoje subcomandante e a época também era subcomandante Monteiro fera do BOP junto com Giovanni que hoje tá na chefeando a 60DP irmão do Cristiano e aí a gente arma uma operação com pouquíssimos homens no BOP da desarme com três blindados num dia chuvoso e no início da manhã no meio da pandemia no meio do decreto pandêmico então não tinha ninguém na rua só tinha vagabundo na rua morrem 13 vagabundos ninguém sabe eu peço licença um batalhão de operações especiais mas um colega perde o olho nessa operação com uma granada a gente aprende duas bolsas cheias de granada e a polícia é questionada porque houve 13 vagabundos e chamam isso de chacina pô parceiro você entende que ninguém tá querendo ser dono da verdade irmão você entende que tem alguma coisa estranha nessa merda que tá fedendo como é que fazem uma DPF e aí cara tem a monstruosidade a fatalidade monstra do João Pedro na semana seguinte que é o prato cheio pros abutres a morte dessa criança que aí é o que eles queriam pra comover pessoas pra restringir operações policiais eles tentam usar a nossa operação só que vocês se fodem com a gente quando a gente manda o relatório da operação das ações que precederam a operação é tudo que eles que eles exigem que tenha uma operação todo um trabalho anterior e tudo catalogado tudo registrado imagem campana vídeo foto policial infiltrado indo na comunidade tirando foto do cara a porta de casa e aí tem 13 vagabundos duas lideranças um dos caras que morreu o Leandro Nascimento vulgo de Minho King Oliver tem salva de tiro pela morte dele tem minutos de silêncio nas comunidades e nas cadeias de Comando Vermelho isso não é divulgado bota aí Leandro Furtado Nascimento de Minho bota aí você agora na internet uma das maiores lideranças do Comando Vermelho bota aí que as mesmas pessoas que inclusive vão pra televisão atacar a polícia dizer que é de ONG bota aí se eu achar eu tenho print de Twitter lamentando a morte de vagabundo guarda esse nome King Oliver muito bom doutor entendeu e aí você percebe cara que ninguém tá lutando por narrativa ninguém tá lutando pelo direito de pobre nenhum mesmo ninguém tá criando narrativa contra a polícia porra e tu tá caindo nisso cara e deixando o tráfico cada vez mais forte tá caindo nisso e não tem a humildade a decência de escutar o nosso lado porque a gente mostra tá na petição essa operação essa operação é comandada por nós equipe tá na DRE hoje e a pressão que a gente sofre no dia pô o Nunes tá de prova meu irmão se eu tô mentindo o Nunes manda aí a pressão que a gente sofre no dia porque tem 13 vagabundos mortos porra tem um policial sem o olho meu irmão que hoje tá sem o olho a gente tem dois policiais baleados além dele só que na época a gente não divulga a palavra da força pra vagabundo vagabundo tem que saber das nossas baixas tem 13 de vocês mortos tentaram enfrentar 13 e não morreu mais porque vocês correram dava tiro correndo e aí a gente não quer que morador fique baleado você manda morador sair de casa chovendo no meio do decreto pandêmico você quer um momento melhor pra fazer operação e aí não pode fazer operação porque teve chacina chacina de quem chacina de vagabundo que arranca o olho de polícia chacina de vagabundo que é preso cheio de fuzil cheio de granada duas bolsas duas mochilas de granada tinha um moleque narrado pelos caras do core tinha um moleque que não tava armado não ele só tava com a mochila de granada virada pra frente e a única coisa que ele fazia era tacar granada foi neutralizado e a mochila de granada prendida era a arma dele sabe videogame o cara fica só com artefato explosivo pô e o negócio que é a realidade do Rio de Janeiro meu irmão é essa palhaçada que eles acham pô cara às vezes cansa entendeu bicho sim mas eu acho que é legal cara eu acho que o melhor do Fala Guerreiro Cast são esses guerreiros virem aqui pra gente destruir essas narrativas teve um episódio que aconteceu comigo agora que viralizou foi um vídeo que eu fiz na escola de um professor que veio manifestar insatisfação e eu não fiquei chateado com o professor porque a minha guerra é contra essas narrativas a nossa guerra é contra essas narrativas que isso na verdade qual o resultado final dela a gente acha que é muito sério porque o resultado final dela dessas narrativas foi acontecer uma proibição de operações policiais que fortaleceu demais o tráfico de drogas o tráfico de drogas está muito forte por causa quantas lideranças de outros estados a gente aprendeu não é possível que as pessoas não estejam governando ter uma coisa errada os confrontos estão muito mais sangrentos porque os caras estão mais ousados o terreno está preparado acredita que estão mais fortes para poder o terreno está preparado exatamente ele tem oportunidade de preparar o terreno porque a gente não está indo lá e aí não é só barricada é abrigo mas a decisão dessa ela vem ela é sustentada por essas narrativas é sustentada pelas narrativas e a gente também errou porque a gente deixou era um negócio tão absurdo e aí eu até concordo que ninguém pensou que fosse emplacar um negócio desse só que quando você deixa só um lado falar quem está julgando não conhece quem está julgando lá não conhece a realidade do Rio de Janeiro muita gente que está aqui não conhece e a pessoa que vir para a televisão e pensa que conhece alguma coisa pô meu amigo pelo amor de Deus fácil não ah não eu vou a favela eu escuto as pessoas pô tá de sacanagem tu vai na favela em on com holofote ligado precisa em favela não o morador da favela ele sai da favela morador de verdade trabalhador pergunta para ele pergunta para ele o que ele acha do Amin e pergunta para ele o que ele acha do outro traficante que está lá dentro pô meu irmão a maior vítima disso tudo está sendo o morador da favela é deixa eu te perguntar um negócio eu consigo sair com o meu carro consegue isso aqui a gente a gente abre aqui abre o negócio na marra como é que foi a prisão do miliciano Chechel irmão do macaquinho foi porra essa os policiais o Cristiano pula no capu do carro o Fagundes que hoje está na DSD bate com o carro no carro deles cinco milicianos dentro do carro com quatro fuzis menos o motorista que estava de fuzil o Fagundes bate no carro o Cristiano sai do carro e sobe em cima do capu com um G3 na cara é coisa que assim a técnica nossos homens são muito bagais nosso time é bravo na prática a teoria não atira não eu falei é não atira graças a Deus vem cá fala aí Romulo quer perguntar alguma coisa não doutor vou deixar aqui essa pauta guardada pro Marcos Amin dois a missão e três vai ser igual o Transformers mas olha porque a gente já passou aqui da hora você deve estar cansado também amanhã mais um dia mas é feriado amanhã é feriado mas olha doutor eu tô imensamente agradecido por esse tempo aqui eu imaginava que isso ia ser uma uma resenha maravilhosa mas não imaginava que fosse ser tão emocionante cara você me fez chorar aqui pelo menos umas três ou quatro vezes choramos juntos né mas isso aí mostra muito amor por essa instituição ainda bem cara assim é uma honra ter servir a uma mesma instituição que você serve é uma honra ter você como como um dos nossos chefes né é uma honra ter você como amiga agora e cara muito obrigado por compartilhar sua história com a gente a sua vibração seu amor pela polícia isso isso renova isso inspira isso instrui esse momento aqui a gente se emocionou a gente aprendeu a gente adquiriu mais orgulho do que nós fazemos né tenho certeza que a turma que tá chegando aí também pra inspetor a turma que acho que a maioria das pessoas que nos assistem não são policiais são apenas apoiadores da polícia tenho certeza que você tem mais motivo ainda pra defender a nossa causa que é a mesma que a sua é viver num mundo de paz um mundo melhor pra mais tranquilo justo correto em que predomina a força da lei e cara muito obrigado eternamente agradeço muito agradeço muito mesmo a oportunidade de falar com vocês de falar com os dois de falar com o público de expressar um pouco do que a gente sente muita coisa guardada né deu pra sentir né cara mas é importante falar foi o que eu falei aqui eu não sei nem se foi em on ou em off mas expor um pouco do pai do delegado porra eu espero estar na Cadepol também com vocês que estão entrando porque como eu falei aqui pro Rafael acho que os dois maiores títulos que eu já recebi dos quais eu fui chamado foi pai e professor e aí entrar na Cadepol e ser chamado professor é é um orgulho muito grande é um privilégio muito grande mesmo fala aí seu é igual eu falei no grupo no grupo de policiais que eu participo a águia respira doutor a águia respira eu como policial eu fico muito orgulhoso de termos ainda delegados como o senhor na instituição que verdadeiramente fazem juiz ao distintivo que carregam no peito com brasão da polícia civil do estado do Rio de Janeiro não são todos não mas felizmente ainda são maioria tem uma uma galera na nossa instituição e outras que já estão entregues não é o teu caso não o meu não o do Rafa e esse canal foi criado pra isso é pra abrir espaço pra guerreiros da nossa instituição e de outras mas guerreiros de verdade não é contadorzinho de histórico conta a história todo mundo conta né agora viver a história que conta aí é outra história é e o senhor aqui eu não a gente não tem convívio de perto é não trabalhamos na mesma delegacia nem no mesmo departamento mas eu queria deixar aqui registrado a minha admiração o meu respeito pelo que o senhor representa para a instituição na qual trabalho e como disse no início eu tenho orgulho de saber que na nossa casa ainda tem delegado sujeito homem delegado de palavra delegado que sabe a missão pra qual foi chamado e não se dobra diante dela né não desiste diante do clamor da mídia não se inclina por opiniões de terceiros fala o que pensa e banca aquilo que fala como poucos então Fala Guerreiro só tem a agradecer a sua presença que é mais um tijolo que a gente está colocando nessa construção que a gente acredita que vai ser algo imensamente maior ainda e a você também que está acompanhando a gente aí ao vivo desde as 7h30 mas às 19h30 mais ou menos é cara sem vocês isso aqui não tem utilidade nenhuma não adianta a gente produzir o melhor conteúdo do mundo se não tiver ninguém pra assistir vocês não só assistem mas comentam curtem compartilham interagem conosco nosso muito obrigado é que vocês tenham um excelente feriado papai do céu abençoe a vida de vocês doutor a gente tem um jargão final aqui o senhor olha pra aquela câmera e diz fala guerreiro fala guerreiro e homenagem ao Marcelinho valeu Marcelinho tamo junto até bom valeu